Bom dia a todos os servidores e colaboradores da ANEL e a todos aqui presentes e aqueles que nos acompanham pela internet, sejam muito bem-vindos a esta reunião pública da diretoria da ANEL, 44ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL. Cumprimento os diretores, e aqui quebrando um pouco o protocolo, começar pelo diretor Cantarino, diretor substituto, que já não é a primeira vez que está nesse colegiado, mas eu estava ausente. Aproveito a ele e desejo sucesso no mandato, no curto mandato, e que você tenha uma grande oportunidade de continuar mostrando o seu belo e competente trabalho na ANEL já há bastante tempo e que agora está aqui nos presenteando com a sua presença no colegiado. Cumprimento também o doutor Ricardo Tili, doutor Fernando e também o doutor Elvio Guerra. Saúdo também o ilustre procurador, doutor Luiz Eduardo, e também o secretário-geral, Carlos Eduardo Lima. Também temos hoje o quórum de cinco diretores, então estamos, portanto, aptos a deliberar. Declaro aberta a sessão da 44ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL. A presidência comunica que, na segunda-feira, próxima dia 28 de novembro, encerram-se os prazos de três instrumentos públicos de participação pública da ANEL. A consulta pública 47, a qual busca obter subsídios para o aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária periódica de 2022 da Light, Serviços de Eletricidade Limitada. Eu queria apenas destacar a revisão tarifária extraordinária da Light, não ordinária como foi destacado. Consulta pública 48 de 2022, a qual busca obter subsídios para o estabelecimento de procedimentos e critérios para apuração e pagamento de restrição de operação por constraint-off de centrais geradoras fotovoltaicas, UFVs, e também a consulta pública 49 de 2022, a qual busca obter subsídios para o estabelecimento dos limites de continuidade DEC e FEC dos conjuntos das permissionárias do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, que assinaram o contrato de permissão no ano de 2018. E para finalizar os informes, destaco fato marcante na agenda da ANEL ao longo da última semana. Na sexta-feira, dia 18 de novembro, a ANEL recebeu a visita do diretor da Autoridade Nacional de Comunicações de Portugal, ANACOM. Em Portugal, a ANACOM é o regulador e supervisor do espectro e rádio elétrico, comunicações eletrônicas e postais, acumulando também o papel de autoridade espacial. O diretor Sandro Mendonça realizou uma apresentação sobre regulação das telecomunicações em Portugal, visão geral e a questão do compartilhamento de infraestrutura, assunto que é objeto de processo em curso na ANEL, sob relatoria do diretor Elvio Neves Guerra, abre aspas, reavaliação da regulamentação sobre compartilhamento de postes entre distribuidoras de energia elétrica e prestadoras de serviços de telecomunicações. Feitos os informes do dia, vamos deliberar a ata da 43ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL, de 2022, realizada em 16 de novembro de 2022. Se todos concordam com os termos da ata, permaneçam como estão. Peço apenas que o secretário registre que eu não estava presente na citada reunião, razão pela qual não deve constar a minha aprovação. Declaro aprovada a ata da 43ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL, feito a ressalva da minha ausência na citada reunião. Solicito ao secretário-geral que anuncie os processos com pedidos de preferência e os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por esta presidência. Diretor Sandoval, antes do secretário-geral, só pediria aqui um minuto para fazer aqui um agradecimento às mensagens carinhosas e de solidariedade que recebi ao longo da semana passada. E agradecer a todos os que se manifestaram. E na pessoa do diretor Sandoval, o diretor Ricardo, eu agradeço a todos os diretores, toda a diretoria da agência, aos servidores e servidoras e também a todos os amigos e amigas que se manifestaram no momento difícil que passei na semana passada. Então é só esse agradecimento que quero fazer aqui de público. Bom dia, senhoras e senhores que nos assistem presencialmente e também pelo canal da ANEL no YouTube. A pauta desta 44ª reunião pública ordinária da diretoria foi publicada na internet na última quinta-feira, dia 17 de novembro, contendo 47 itens. Os itens 12 a 47 correspondem aos itens de bloco e para esses itens os votos e atos foram disponibilizados previamente em nossa página na internet, quando da própria disponibilização da pauta definitiva de julgamento. Foram retirados de pauta os itens 4, 5, 6, 10 e 11, a pedido de sustentação oral para os itens 8 e 9. E, oportunamente, também estão destacados de pauta os itens destacados do bloco, os itens 16 e 17. Dessa forma, a ordem de deliberação definida pelo presidente desta reunião pública será iniciada pelos itens que compõem o bloco e, em seguida, passa-se a deliberação dos itens 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 16 e 17 que foram destacados. É o que tinha a abordar, senhor presidente. Muito obrigado, senhor secretário. Eu também gostaria que, antes de iniciar a leitura, submeter a sessão do bloco para aprovação, primeiro, fazer aqui um destaque, que os diretores hoje, também o secretário-geral e o procurador-geral, estão utilizando um laço branco aqui na lapela. E isso é uma homenagem da ANEL em função de um movimento que ocorreu em 1989, depois de um crime que resultou na morte de 14 mulheres, motivados em promover o debate pela equidade de gênero e uma mudança cultural que possibilite um futuro sem violências. Um grupo de homens criou a campanha do laço branco. O uso da fita branca representa o compromisso de nunca cometer ou tolerar violência contra as mulheres e meninas. A campanha foi também adotada no Brasil e a Lei nº 11.489, de 2007, instituiu a data de 6 de dezembro como o Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres. O Dia do Laço Branco também compõe a ação 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher da Organização das Nações Unidas, ONU, e no Brasil a ação dura 21 dias, começando em 20 de novembro, que também coincide com o Dia da Consciência Negra. Então, queria parabenizar a iniciativa da Superintendência de Recursos Humanos e também a todos os diretores e aqui também o Procurador-Geral e o Secretário-Geral, que com esse simbolismo demonstra o engajamento da agência e de todos os seus servidores com essas importantes pautas de diversidade e de equidade de gênero que a ANEL já tem se notabilizado por abraçar sempre essas campanhas. Eu também, e aí passando agora direto para a leitura, para a aprovação do item do bloco, eu gostaria aqui apenas de fazer um destaque, que o anexo da portaria que trata da revisão da agenda regulatória 2022-2023, ela foi disponibilizada inicialmente com um pequeno erro material, que já foi retificado ao contemplar a atividade GER 2119, que já havia sido cancelada por meio do despacho 2086, de 2 de agosto de 2022. Então, essa atividade não consta no anexo do voto que foi disponibilizado. Então, feito esta retificação e já destaque, esse destaque que eu já fiz, eu submeto os itens do bloco para julgamento. Eu aprovo o bloco. Eu acompanho o voto do bloco. Eu também aprovo o bloco. Eu aprovo o bloco. Eu também aprovo os itens remanescentes do bloco e proclamo que esta diretoria colegiada, por unanimidade, decidiu pela aprovação dos itens do bloco da 44ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 2022. Solicito ao secretário-geral que apregoe o primeiro item para julgamento. Item 1, processo 48.500.000.184.2022, dígito 17. Assunto, resultado da consulta pública número 27 de 2022, instituída com vistas a colher subsídios para a regulação da subvenção econômica às concessionárias de distribuição com mercado próprio anual inferior a 350 gigawatts hora, de que trata a lei 14.299 de 2022. Diretor-relator, Alessandro Cantarino. Inicialmente, bom dia a todos, bom dia aos colegas do colegiado, ao secretário-geral, ao procurador-geral, a todos que nos acompanham presencialmente pela internet. A lei 14.299, de 5 de janeiro de 2022, alterou a lei 10.438, de 26 de abril de 2002, para instituir subvenção econômica às concessionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica com mercados próprios anuais inferiores a 350 gigawatts hora, definindo que essas concessionárias não poderão ter tarifas aplicáveis superiores a tarifas da concessionária diária adjacente com mercado próprio anual superior a 700 gigawatts hora, localizado na mesma unidade federativa. A diretoria colegiada da ANEL, na terceira reunião pública ordinária da diretoria de 2022, realizada em 1 de fevereiro de 2022, decidiu pela aplicação imediata do dispositivo legal para os consumidores de baixa tensão, homologando nova tabela de tarifas para todos os subgrupos do grupo B das concessionárias com mercado anual inferior a 350 gigawatts hora, com correspondente reconhecimento do novo valor da subvenção da CDE, associada à aplicação das novas tarifas, por meio da aprovação da resolução homologatória 3009, de 1 de fevereiro de 2022. Foram alcançadas, pela decisão super citada, as concessionárias Cooper Aliança, Surgipe, Cossel, Decel, Forcel, Eflou e João César. No voto que embasou a citada decisão, foi registrada a necessidade de instrução complementar para regular o disposto na Lei 14.229, de 2022, para os consumidores do grupo A, bem como avaliar os impactos para os processos tarifários e para a CDE. Em 17 de maio, foi aberta a consulta pública, número 27, com período de contribuição de 19 de maio a 4 de julho de 2022, com o intuito de obter subsídios referentes à regulação da subvenção econômica, nos termos da Lei 14.229. Em 18 de novembro de 2022, por meio da nota técnica 211, a SGT apresentou a proposta de regulação acerca do tema, após análise das contribuições recebidas no âmbito da referida consulta pública, é o relatório. Procuradoria. Srs. Diretores, a Procuradoria não tem comentários a fazer. Srs. Diretores, trata-se do resultado do fechamento da consulta pública 27, como já exposto, é um tratamento complementar à regulação da subvenção econômica tratada pela Lei 14.229, para que a gente possa ter uma objetividade e uma maior clareza na proposta do fechamento. Eu pediria que a SGT apresentasse as considerações. Quem vai nos guiar nessa apresentação é o Diego. Bom dia. Bom dia, se eu estudo bem, me escutam bem? Antes de começar a apresentação, eu queria exaltar aqui o trabalho de dois colegas, o Adriano, que tratou da parte mais administrativa desse processo, e o Alexandre, que teve um desafio grande para nós, que foi implementar essa alteração. O texto legal é pequeno, mas em termos de processo nós tivemos um desafio tremendo. Então, ressaltar aí o trabalho dos dois colegas, o Adriano e o Alexandre. Vou começar aqui fazendo uma pequena recapitulação do histórico. Então, em janeiro desse ano, foi promulgada a Lei 14.299, que alterou a Lei 10.438 da CDE, criando uma nova obrigação para a conta de desenvolvimento energético. Em resumo, essa obrigação cria uma nova subvenção e diz que as tarifas das distribuidoras, das concessionárias com mercado inferior a 350 GWh a ano, não podem ser superiores às tarifas da sua distribuidora adjacente. Ou seja, criando um teto tarifário para essas tarifas. Como falado, no início de fevereiro, a diretoria da NEL deliberou, então, a resolução 3.009, aplicando de imediato, alterando as tarifas apenas para a baixa tensão dessas distribuidoras aí listradas. Na sequência, em maio, na reunião do dia 17 de maio, a diretoria abriu a consulta pública 27, período de contribuição entre 19 de maio e 4 de julho. E, na mesma reunião, foi deliberado o processo de reajuste da SUGIP, uma das distribuidoras que se elegível para receber a subvenção. A gente, daí, aplicou a regra, então, disposta na consulta pública já no processo da SUGIP. E fez o mesmo nas outras 14 distribuidoras que tiveram, já passaram por processo e são as elegíveis. Então, do que falta fazer agora é só a regulamentação final do disposto na Lei 14.299. Então, aqui trago o resumo do efeito da aplicação da lei, já, né? Aqui, todas as 15 distribuidoras já passaram pelo processo tarifário desse ano. Aqui, a gente destaca daí se mudou a tarifa do grupo A ou do grupo B e o efeito da aplicação, bem como o quanto o valor da subvenção para cada distribuidora, totalizando aí, todas as empresas, uma subvenção da ordem de 73 milhões. O custeio dessa política pública, a gente colocou no orçamento da CDA de 2022, como o processo foi deliberado nesse ano, a gente conseguiu já colocar uma previsão no orçamento de R$ 67 milhões, algo como 0,2% do orçamento aprovado em 2022. E a gente teve custos aprovados da ordem de R$ 15 milhões na resolução de fevereiro e nos 15 processos aprovados, R$ 73 milhões. Então, chegamos aí a um valor abaixo ainda de R$ 100 milhões, valor que estamos estimando que será o valor no orçamento da CDA de 2023. Ainda é o menor item de custo da CDA. Na consulta pública, a gente recebeu cinco contribuições, duas foram aceitas, a da BRAS e da CONCEL, que é o Conselho de Consumidores de Postos de Calda. As duas contribuições foram na linha de melhoria do texto que estava no PRORET. A gente teve duas contribuições que foram classificadas como não se aplica porque elas não trataram do escopo da consulta pública, que era a regulamentação da lei. A contribuição da CEMIG foi muito mais uma preocupação de mais um item de custo na CDA, a preocupação com o aumento das despesas da conta de desenvolvimento energético. E a ANAS com propostas mitigadoras no sentido de como as distribuidores que recebessem essa subvenção deveriam adotar medidas mitigadoras, ou deveriam obrigar as distribuidoras a adotar medidas mitigadoras, como por exemplo um OCA diferenciado para essas distribuidoras. A gente entende então que não era o objetivo da consulta pública. Em parte, algumas das preocupações da ANAS em relação às distribuidoras afetadas, não terem incentivo para redução de custos, a gente entende que não se aplica porque a definição da receita regulatória não está sendo alterada. Então, os mecanismos de incentivo, principalmente de parcela B, de contratação de uso da rede básica ou de contratação de uso das distribuidoras, se mantém. O incentivo que ela não tem mais é na compra de energia, porque agora os consumidores não perceberiam se ela deixasse de ser suprida e passasse a comprar energia a um preço mais barato, porque há um teto tarifário que, de alguma forma, pode desinibir ela a correr esse risco. E, por fim, teve uma outra contribuição que foi a da distribuidora D-Med, que não foi aceita, mas na frente eu vou, quando detalhar a metodologia do grupo A, eu digo por que a gente não acatou essa contribuição. Então, agora, falando um pouco das metodologias que nós estamos levando para a deliberação. A primeira é a do grupo B, aquela que foi já aplicada lá em fevereiro. A ideia básica é comparar apenas as tarifas da B1, do subgrupo B1, da classe residencial. Essa é a tarifa que a gente usa no ranking, o ranking é algo que a Nel já utiliza e publica vários anos. Então, o que a gente faz é olhar se a tarifa da distribuidora menor que R$ 350,00 está acima da distribuidora adjacente. Por exemplo, aqui no caso, olhamos a DMEI e comparamos com a sua distribuidora adjacente. No caso aqui é a RGE, a primeira e a segunda ali na lista. Como a gente vê que a tarifa da DMEI é mais barata que a da RGE, a gente não alteraria o quadro tarifário da baixa tensão como um todo. E quando eu falo alterar o quadro tarifário, é alterar as tarifas TUS de TE, de todos os subgrupos. E o outro caso, então, seria o oposto, quando aplica aqui é o caso da COCEL, que seria a quarta da lista com a COPEL. A tarifa da COPEL é bem inferior à tarifa da COCEL, daí nesse caso a gente substitui toda a tarifa, o quadro tarifário da COCEL pelas tarifas da COPEL. Então, essa foi a metodologia aplicada em fevereiro e foi aplicada novamente nos processos tarifários ocorridos em 2022. Para o grupo A, o grupo A não tem só uma, o consumidor não é faturado com apenas uma tarifa, né? Se ele for da modalidade azul, são quatro tarifas TUS de, mais duas tarifas de TE, se ele for cativo. E se ele for verde, são três TUSs e mais duas TEs. Então, a gente não pode olhar, não tem um parâmetro simples de comparação. Aqui daí eu vou voltar à contribuição da DMED, que sugeria que a gente deveria olhar tarifa a tarifa e aplicar sempre a menor. A gente não concorda com essa visão porque a gente entende que uma das coisas que a gente tem que se manter é manter uma das estruturas tarifárias, ou da distribuidora menor de 350 ou da distribuidora adjacente. O porquê a gente entende isso? Porque a estrutura tarifária é resultado não só dos custos regulatórios, mas também da estrutura de mercado, estrutura de custos e dos sinais tarifários que a gente, quando faz o processo de revisão tarifária, discute com a sociedade e emite para que os consumidores, de alguma forma, respondam a esses sinais e, assim, temos uma eficiência econômica melhor. Então, ao pegar uma tarifa de cada distribuidora para, assim, ter um conjunto de tarifas final, a gente não preserva estrutura tarifária nenhuma e temos dúvidas se, ao fazer isso, iríamos respeitar os comandos legais. Então, a gente entende que ou se substitui, ou se usa o quadro tarifário da distribuidora menor de 350 ou da adjacente. Então, a gente precisava criar um indicador para fazer uma comparação simples entre um quadro tarifário e o outro. A nossa proposta, então, foi criar uma tarifa média. Como é que a gente faz isso? A gente pega o mercado da distribuidora menor de 350 e aplica as tarifas dessa distribuidora e da distribuidora adjacente e divide por esse mercado. Então, a gente tem uma tarifinha para fazer uma tarifa, calcula essa tarifa e faz a mesma lógica do grupo B. Só que o grupo A tem a questão do livre e do cativo. Então, a gente faz esse primeiro passo para ver se está acima ou abaixo. Se estiver acima, ou seja, vamos substituir as tarifas, a gente vai ter que ver se substitui a TUS, a TE ou ambas. Porque a gente tem a questão do cativo e do livre. O livre só paga a TUS e não paga a TE. E também não quer dar uma tarifa muito maior do que o comando legal diz, que a tarifa tem que ser no máximo. A gente gostaria de travar no máximo. Igual. Então, a gente faz uma segunda etapa, que é olhar se vai substituir as tarifas TUS de TE e também calcula, então, para fazer esse passo, uma tarifa média TUS e uma tarifa média TE. As alterações normativas. Então, a gente está encaminhando três alterações no PRO-RETE, no módulo 5.2, que é da CDE, nos módulos, sub-módulos 7.1 e 7.3 de estrutura tarifária. Ressalta aqui que no 7.1, ele não foi inicialmente para consulta pública, mas na análise das contribuições do resultado da consulta, a gente viu a necessidade de alterar o 7.1 e o que a gente está alterando. Está criando essas duas caixinhas, duas funções de custo, outras, tanto na TUS quanto na TE e criando essa componente tarifária subvenção distribuidora menor que 350. Isso aí é uma variável que a gente criou para fazer as tarifas se igualarem, porque a gente, voltando, a gente calcula a tarifa ordinariamente, como seria sem o disposto na lei e depois tem que aplicar o disposto na lei. Então, a gente precisa ter uma conta de chegada. Então, foram essas duas componentes aí, subvenção de menor que 350. na TUS e na TE, que permite que a gente iguale essas tarifas. E, para finalizar, uma questão sobre a transparência dos resultados. No voto da Resolução 3009, o texto não está no dispositivo, mas apenas no texto, uma orientação para que as distribuidoras, na fatura, informassem os consumidores sobre os valores da subvenção e o motivo dessa subvenção. Isso porque, naquele momento, a gente estava alterando, fora do processo tarifário, as tarifas desses consumidores e eles iam perceber uma redução. Então, o voto foi na linha de prestar essa informação adicional para os consumidores por meio da sua fatura. contudo, agora que a gente já teve alguns processos, vários, todos os processos, e esse item, o impacto da subvenção é bem destacado, tanto no voto, na nota técnica, bem como na apresentação, só para relembrar, semana passada a gente teve aqui a deliberação dos processos da DMED e da CHESP. No quadro, na apresentação, onde tem os itens de custo, a energia, a parcela B, tem um dos itens que é a subvenção, lei 14.299. Então, fica bem claro qual é o efeito da aplicação da lei. Então, a gente acha que o momento que está sendo dado a transparência, a publicidade do efeito da aplicação é na lei de deliberação do processo. Então, a gente entende que não é mais necessário que em todo o faturamento dos consumidores seja calculado e explicado essa subvenção. E a gente entende que o comando mais adequado que as distribuidoras deveriam seguir é no momento que elas informam do reajuste da revisão tarifária, que elas têm que colocar obrigatoriamente lá qual que é o valor do efeito percebido e a resolução homologatória, que elas informem que se foi, nesse processo, considerado ou não os efeitos da aplicação da lei 14.299. Era isso que eu tinha para apresentar, senhor. Obrigado. Obrigado, Diego. Excelente. Aproveito aqui já para agradecer pelo item 1 e pelo item 2 o apoio da SGT para a gente continuar nesse esforço concentrado de concluir processos importantes. Então, Davi, aqui, aproveito a sua presença para agradecer. E não posso deixar aqui de reconhecer a qualidade e a apresentação do Diego. Muito claro, muito objetivo. E aproveito para agradecer, Diego, Robson, Alexandre, Adriano, que estão nos acompanhando certamente à distância, pelo trabalho e pela dedicação. Acho que isso só demonstra, mais uma vez, o empenho da agência em concluir o processo. Como a gente viu na apresentação do Diego, basicamente aqui nós estamos fechando a consulta pública de uma forma muito análoga à abertura. Um ponto importante que ficou para a gente fazer uma avaliação durante a consulta pública era o impacto, ou, na verdade, os efeitos, melhor dizendo, na CDE. Acho que o Diego teve a oportunidade de deixar claramente ali, nós estamos falando aqui, talvez, da menor rubrica da CDE, um valor aí da ordem que remonta a um valor menor do que R$ 100 milhões. Mas, certamente, a gente deve ficar atento para poder fazer o acompanhamento. No mais, o processo está sendo encerrado com, basicamente, um tratamento muito mais operacional do processo e eu tomo a liberdade aqui de passar diretamente ao dispositivo diante da qualidade da apresentação do Diego, diretores. Então, passando direto ao final, diante do exposto, que consta do processo 48.500.00.184.2022, voto por aprovar a emissão de resolução normativa, conforme a minuta anexa, que dispõe sobre a regulação da subvenção econômica às concessionárias de distribuição com mercado próprio anual inferior a 300 gigawatt hora, de que trata a lei 14.229 de 2022. É o voto, diretores. Em discussão, a matéria. Em votação. Eu acompanho o relator. Eu voto com o relator. Eu voto com o relator. Eu também acompanho a proposta de voto do emidente relator e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu... Eu acompanho a decisão do relator e proclamo que a diretoria decidiu aprovar a emissão de resolução normativa, conforme minuta anexa, que dispõe sobre a regulação da subvenção econômica às concessionárias de distribuição com mercado próprio anual inferior a 350 gigawatt hora, de que trata a lei 14.299 de 2022. Próximo item. Item 2, processo 48.500.4856.2021, dígito 82. Assunto. Resultado da consulta pública número 34 de 2022, instituída com vistas a colher subsídios para o aprimoramento da proposta de regulamentação complementar do inciso 1 do artigo 4º da lei 14.182 de 2021, que trata da modicidade tarifária. Diretor-relator, Alessandro Cantarina. Em 22 de junho de 2022, a ANEL abriu consulta pública 34 para obter subsídios sobre a proposta de regulamentação complementar do inciso 1 do artigo 4 da lei 14.182 de 2021, que trata da modicidade tarifária. Para rememorar o contexto do presente tema, instrafizar que a medida provisória 1031, de 23 de fevereiro de 2021, dispôs sobre a desestatização da Eletrobras. Após a tramitação do Congresso Nacional, tal MP foi convertida na Lei 14.182, de 12 de junho de 2021, a qual destinou para fins de modicidade tarifária parcela do valor adicionado à concessão por novos contratos de energia. Com efeito, em 31 de agosto de 2021, o Conselho Nacional de Política Energética aprovou a resolução CNPE nº 15, que estabelece o valor adicionado pelos novos contratos de concessão de geração de energia elétrica nos termos da citada lei. Posteriormente, o texto e parâmetros da resolução CNPE nº 15 foram atualizados pela resolução CNPE nº 30, de 21 de dezembro de 2021. No primeiro semestre de 2022, o Governo Federal concluiu o processo de desestatização da Eletrobras com a aposta inicial à conta de desenvolvimento energético, finalizado em 15 de julho de 2022, no valor de R$ 5 bilhões, aproximadamente. Foi nesse contexto instituída a consulta pública nº 34, de 2022, com a finalidade de obter subsídios para fins de aprimoramento a aspectos operacionais, inclusive regras de rateio e tratamento tarifário, relacionados aos citados valores a serem aportados pela Eletrobras. Em 11 de novembro de 2022, a SGT emitiu a nota técnica nº 203, por meio da qual apresenta os resultados da consulta pública, é o relatório. Procurador Luiz Eduardo. Senhores diretores, aqui a Procuradoria também não tem comentários a fazer. Obrigado, procurador. Senhores diretores, da mesma forma que a gente teve no primeiro item, eu pedi a SGT para preparar uma apresentação, para que a gente possa navegar melhor pelas informações e as análises proferidas pela SGT. passarei a palavra ao colega André. Bom dia, senhores. Dando sequência aqui, então, à questão do resultado da consulta pública 34, de 2022, que trata aí da CDE e, em especial, do aporte para a modificidade tarifária decorrente da desestatização da Eletrobras. Bom, como bem colocado na introdução do voto, se trata de um escopo bem definido para a atuação da ANEL. A lei e a própria atuação do CNPE já delimitaram muito a atuação, dizendo, então, qual a origem do recurso e a sua destinação final, cabendo a ANEL, então, mais aspectos operacionais do fluxo financeiro e detalhamento como repercute na tarifa. Lembrando, então, que a lei 14.182 previa que 50% do valor adicionado à concessão deveria ser destinado à CDE para fins de modicidade tarifária. Esse valor adicionado foi definido pelo CNPE e que a destinação seria alocada, então, em benefício aos consumidores cativos, visando uma compensação dos impactos da descotização dos contratos de energia do CCGF do Grupo Eletrobras. Que começa a partir do ano de 2023. Então, o artigo 4 está destacado abaixo, ele delimita em muito a atuação e vão ver que as contribuições, em geral, são de aspectos operacionais que foram aceitas e outras discussões vão ser destacadas e que, infelizmente, fogem o escopo da atuação da ANEL. Quanto ao valor, então, a resolução do CNPE definiu valores por 25 anos, sendo que o primeiro ano, o valor de uma parcela inicial de 5 bilhões em até 30 dias da assinatura dos contratos. Isso aconteceu lá em julho, a liberação desse recurso, o aporte e a liberação, com base em documento na própria abertura da CP, onde se autorizou a SGT a proceder um rateio do valor, conforme a proposta de rateio que foi apresentada na abertura da CP. Então, a gente tem ali a sequência anual dos aportes que devem vir da Eletrobras para a CDE, 5 bilhões no primeiro ano. Então, uma queda significativa para o ano de 2023 e depois retornando a subir e seguindo até o ano 2047. Só um destaque aqui ao lado, que no CNPE, embora ele indique, e sempre foi ventilado, um valor de 32 bilhões, para ser o aporte à CDE, a tabela publicada indica ainda uma atualização pelo OOC, todo o procedimento, todo o cálculo feito pelo CNPE indica aí uma atualização pelo OOC, nesses números na tabela, cabendo, então, depois apenas a aplicação de um IPCA em cima desses valores que estão publicados na resolução do CNPE, chegando a um valor sem o IPCA, claro, de 71 bilhões até 2047. Então, esses valores certos para os próximos anos. Então, a ANEL, cabe uma regulamentação só complementar, orientações operacionais para a CDE, que envolve, em especial, a CCE, e o fluxo, como o recurso deve fluir para as distribuidoras, e, enfim, o tratamento tarifário para repercutir em benefício aos consumidores. A premissa por trás sempre é assegurar o efetivo repasse, a modicidade tarifária, em benefício aos consumidores dependendo do ambiente de contratação regulada. Então, a gente está tratando aqui algo que foi delimitado pela lei, que esse benefício é apenas aos consumidores cativos, aqueles que eram responsáveis, então, por pagar aquela energia contratada dos CCGFs, compulsoriamente pelas distribuidoras. Isso repercutia em alterações pontuais nos PRO-RETS, em especial aí o da CDE, os de processos tarifários, componentes financeiros, fluxo de processo tarifário e também de estrutura tarifária. Eu vou abordar, então, recapitulando aqui aquilo que foi apresentado na abertura da consulta pública, a cada PRO-RETS. Quanto à CDE, a gente trata aqui do rito orçamentário na gestão e repasse dos recursos. A proposta, então, foi um lançamento de uma receita igual, uma receita e uma despesa de valores iguais no orçamento, para dar maior visibilidade desse recurso. Isso acaba não afetando as cotas anuais da CDE-Uso, porque tem uma entrada e uma saída de menos um valor, lembrando que a CDE-Uso, a cota CDE-Uso, sai por diferença de um conjunto de receitas e despesas dentro do orçamento da CDE. E, nesse sentido, a gente pode aproveitar, então, toda a estrutura de gestão financeira já e comandos que já existem no escopo da CDE para serem aplicados aqui, sejam controles de regularidade fiscal, compensação de débitos dentro da própria CDE, em que não precisou se debater contra isso, a gente aproveita o mesmo regulamento já existente. Quanto ao rateio e repasse dos recursos, o repasse ocorre em parcela única, como eu dito, o aporte acontece em parcela única, anualmente, e o repasse também, na sequência, em parcela única, maximizando o benefício aos consumidores, dado que esse valor fica sujeito a correções, e depois a Selic até o processo tarifário das concessões. Talvez o principal ponto aqui que a gente colocou em discussão e que foi, de certa forma, teve um acordo, no sentido de que seria um critério adequado, como se daria o rateio entre as distribuidoras desse valor? Por exemplo, os R$ 5 bilhões como rateia entre as distribuidoras. O critério utilizado foi o fator de garantia física, que é o percentual de rateio dos CCGFs, que é fixado anualmente pela ANEL, e que está sujeito a alterações, no caso de empresas permissionárias, principalmente, que deixam de ser supridas, então elas passam a receber esses CCGFs, e então isso pode mudar percentuais durante o ano. No caso, não houve questionamento, teve uma sinalização positiva, inclusive da BRAD, quanto à utilização desse critério, e fora o primeiro ano, que excepcionalmente foi no mês de julho, agora, a partir de 2023, esse fator de garantia física, a gente utilizará o valor conhecido no mês de março de cada ano. O rateio, então, com base nesse fator de garantia física, será fixado por despacho da SGT até o dia 30 de abril. Essa já era a proposta na abertura da CP. Quanto aos processos tarifários, a gente tem lá na parte de cobertura tarifária, um item econômico, já vem sendo identificado desde o processo de maio, inclusive, a gente teve lá a CEMIG e outros processos que aguardaram, inclusive, esse processo, para poder dar uma sinalização de redução tarifária no meio do ano. Então, a gente está identificando lá um item econômico, se der a modificidade tarifária, com valor negativo, um encargo setorial negativo, e passa, então, a cada ano, nos processos tarifários, a ser utilizado um item econômico, com base no valor homologado, ou ainda previsto, caso seja antes de abril, para o próprio ano civil. A partir de 2023, também teremos um componente financeiro, que ele visa identificar, justamente, se o valor que a empresa recebeu, porque ele é pontual, se ele foi repassado adequadamente aos consumidores, então, é algo semelhante a um cálculo de uma CVA, com um cálculo de neutralidade, então, a gente olha o faturamento, que a empresa deixou de ter, para ver se chega no valor total que estava previsto, e tudo isso indexado à Selic, conforme as datas de repasse, ou de faturamento dos consumidores. aqui, só para deixar mais claro, os processos, a partir de maio de 2022, já consideraram a cobertura tarifária, processos que eram do início do ano, não tiveram ainda esse benefício, no ano de 2023, então, até abril, a gente terá, de um lado, uma cobertura tarifária, considerando o valor de 2023, no item econômico, e um componente financeiro, com base nesses 5 bilhões, que será um item financeiro. Então, para essas empresas, até abril, a gente tem ainda uma expectativa de contribuição para a redução tarifária, enquanto para as demais, devido àquela variação que a gente viu do primeiro para o segundo ano, que o segundo ano chega a 10% do valor do primeiro, a gente já tem um movimento oposto, que pode ter uma pressão de aumento tarifário por conta desse item. Na estrutura tarifária, se trata como é um benefício aos consumidores cativos, a gente trata de uma componente da TE, também são beneficiados aqui a tarifa social, e o suprimento tem um reflexo no suprimento, as beneficiárias, lembrando, são as concessionárias, que atuam na CCA e recebem o CCGF, então, supridas, tem um efeito indireto para elas por meio de uma redução da tarifa de suprimento, elas não recebem esse valor diretamente, o efeito é indireto. Quanto à tarifa de referência, ela é valor unitário, então, todas as modalidades, subgrupos, postos tarifários, têm o mesmo valor de reais por megawatt-hora dentro da área de concessão. E, claro, é sujeito à aplicação de descontos tarifários, conforme for, seja baixa renda ou outros itens, uma vez calculado, e incide o desconto em cima depois. Entrando, então, na CP, essa foi a proposta, basicamente, e vamos detalhar aqui um pouquinho sobre as contribuições. Foram 11 contribuições no total, quanto àquelas que foram aceitas, basicamente se tratou de definição mais expressa da data de aporte, a gente definiu, então, até o dia 20 de abril, para a Eletrobras fazer o aporte à CDE. Com base, então, nesse valor, a ANEL faria o rateio, e até o dia 30 de abril se publica o despacho. E, então, outra contribuição que veio também era fixar uma data mais célebre para o repasse do recurso, que antes estava vinculada à regra geral da CDE, que poderia ser até o dia 15 do mês seguinte. Então, a gente vinculou a cinco dias após a emissão do despacho pela SGT. Então, é possível que aconteça todo esse processo ainda dentro do mês de abril, uma vez que estarão disponíveis as informações, e a SGT tem condições de publicar assim que feito o aporte na CDE. e outras contribuições de aprimoramento textuais que foram incorporadas. Destaco também aquelas não incorporadas. Um debate que aconteceu ainda no início do segundo semestre, final do primeiro semestre, era a eventual aplicação de uma revisão extraordinária das tarifas, principalmente a gente está falando aqui das distribuidoras de março e abril. Na época, esse assunto foi debatido até com a diretoria. Tinha outros processos, como o de PIS-COFINS, em pauta, e a opção foi por não incorporar essa questão das revisões extraordinárias para essas empresas, até porque elas já tinham passado por processos tarifários, os níveis tarifários ainda, os impactos tinham sido mais, vamos dizer, controlados. E isso acaba contribuindo para o próximo ano que essas empresas têm um movimento de poder ajudar a segurar um pouco os efeitos tarifários em 2023. Essa contribuição foi de conselhos de consumidores, dois conselhos de consumidores que contribuíram nesse sentido, e também a opinião da SGTS, se houvesse algo nesse sentido, deveria ser tratado num processo específico e não aqui como uma regra geral. Outra contribuição foi da Energiza, certamente envolvendo aí uma visão deles de impactos relevantes nas áreas de concessão da Energiza. Ela sugeriu uma alocação transitória conforme o impacto tarifário nas concessões, e isso a gente entende que desvirtua um comando legal, que já dizia, de forma clara qual é o critério de rateio, então a gente não poderia alocar mais recursos para concessionários do Grupo Energiza do que para as demais, senão a gente estaria criando, de certa forma, um subsídio entre as áreas de concessão. E, por fim, outra contribuição das associações da Brace, a Bracel e a Nassi, lembrando aqui que elas discutem esse assunto na Justiça quanto à constitucionalidade desses comandos relacionados aos aportes da CDE-Eletrobras. Mas, também, aqui em específico na CP, eles trazem que o recurso da CDE-Eletrobras deveria ser simplesmente uma fonte de recurso adicional para a CDE e reduzir, então, as cotas da CDE-uso, beneficiando, assim, todos os consumidores, inclusive os livres. A gente entende que o comando, mais uma vez, já era bem restrito na lei, o benefício deve ser restrito aos consumidores cativos, por isso, não é acatado. Por fim, aqui, dando uma visão geral quanto ao aporte inicial, o impacto tarifário em 2022 foi da ordem de menos 2,3%, a contribuição desse item, e o que representa uma componente tarifária da ordem de menos 17 reais por megawatt-hora na TE, dos processos a partir de maio de 2022. Das supridas, eu já havia destacado, então, que o impacto é indireto, por redução da tarifa de suprimento, e, enfim, eram essas as minhas considerações. Agradeço. Muito obrigado, André. Excelente apresentação, muito objetivo, muito direto. Acho que permite até, diretores, que eu possa simplificar um pouco aqui a parte da fundamentação e tomar liberdade aqui de não passar por todos os quesitos. O André já contextualizou de maneira muito objetiva todo o contexto legal, um desafio aqui mais para a gente poder dar o correto tratamento da lei, uma preocupação no sentido da gente definir os melhores aspectos operacionais, como é que nós faríamos o rateio, o tratamento tarifário. Então, acho que tudo isso foi amplamente apresentado pelo André, inclusive o detalhe das análises das contribuições, onde a gente teve 11 contribuições de duas instituições, basicamente algumas delas tratando de questões mais textuais, sendo algumas delas aceitas, quatro contribuições aceitas, e aquelas que a gente não aceitou estavam diretamente associadas a eventual caso acolhimento de distorção da política pública. destaco aqui, acho que para complementar a informação que o André também já trouxe, um valor expressivo de aporte à CDE nos próximos anos, um valor aí sem atualização, mas já olhando o horizonte até 2047, superior a 70 bilhões de reais, um valor que pode sim trazer um alento à CDE, acho que é importante, e destacaria aqui, talvez o ponto mais relevante a meu ver, um tratamento de não utilizarmos esse recurso para abater da CDE o uso, mas sim fazer uma devida alocação, em parte a lei tratou por uma compensação da retirada nos contratos de cota, que tinha um valor importante para os consumidores, aqui a lei tenta alocar exatamente esse recurso aos consumidores cativos, estamos preservando e deixando esse tratamento da maneira mais objetiva possível. Destaco, acho que, desse último slide que o André apresentou, do penúltimo, melhor dizendo, um efeito nas tarifas de 2,3 pontos percentuais em média percebido pelos distribuidores, pelos consumidores já nesse ano de 2022. E aí tomo a liberdade já então de ir direto ao dispositivo, diante do exposto do que consta no processo 48500.004856 de 2021, voto pela emissão de resolução normativa, aprovando a atualização do PRORET na forma da minuta anexa, é o voto. Bem, antes de passar aqui para a discussão, só agradecer também a apresentação feita pelo André, também pelo Diego, a apresentação anterior, e já na sequência, já passo aqui para submeter a proposta de voto para a discussão. eu queria aqui apenas fazer um destaque nesse voto, que acho que o principal ponto aqui de discussão que foi trazido pelo André na sua apresentação e também destacado pelo relator, é o pleito que da Abracia nasce a Bracel, a Bracel para que os valores não sejam destinados somente no ambiente de contratação regulado, mas a todos os consumidores. Na visão das associações, ao invés de entrar como uma receita, o recurso da CDE poderia entrar abatendo despesas, como tarifa social e fontes incentivadas, por exemplo, e dessa forma reduziria a cota a ser rateada entre os pagantes. A SGT pondera e com que concordo que fazê-lo seria descumprir o comando expresso na Lei 14.182. E acho que também um ponto que eu queria destacar, o diretor Cantarino destacou que a tarifa para o ano de 2022, de fato, houve uma redução em função do aporte expressivo decorrente do processo de privatização da Eletrobras de 5 bilhões de reais. Mas, para os anos seguintes, teremos cotas bem menores do que este valor. E isso significa aliado à descotização que iniciará um leve movimento não de redução, mas de elevação da tarifa. Esse movimento se associará a outros que teremos também ao longo dos próximos anos. E aqui apenas para destacar, para 2023 está previsto algo em torno de 526 milhões de reais, 2024, 1,5 milhão, 2026, 1,5 bilhão, 1,5 bilhão, 1,5 bilhão, para 2025, 2026, 2,104 bilhões, 27, 2,6 bilhões, e de 2028 a 2047, 2,5 bilhões, e 30 milhões de reais, mais ou menos em grandes números de aportes da Eletrobras. Então, feito esses comentários, eu submeto a proposta de voto do eminente relator para votação. Eu voto com o relator. Eu acompanho o relator. Eu acompanho o voto do relator. Eu também acompanho a proposta de voto do eminente relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu aprovar a emissão de resolução normativa, aprovando a atualização do PRORET na forma da minuta anexa. Próximo item, senhor secretário. Item 3, processo 48.500 0073, 99, 2022, dígito 25. Assunto, reembolso direto do curso de aquisição de combustível para a operação da usina termoelétrica UTE Vila de Matupi, PowerTech, localizado no município de Manicoré, Estado do Amazonas. Diretor relator, Fernando Mosna. Em 25 de julho de 2017, por meio da resolução autorizativa número 6534, a PowerTech Engenharia, Serviço e Locações Geradores de Energia, Máquinas e Equipamentos, PowerTech, foi autorizado a se estabelecer como produtor independente de energia elétrica, mediante a implantação e exploração das UTEs do lote B3 do leilão 2 de 2016, segunda etapa, no Estado do Amazonas, Dentre elas, a UTE Vila de Matupi, PowerTech, com 5,8 MW de capacidade instalada, posteriormente alterada para 6,175 MW. Em 9 de agosto de 2022, por meio do despacho número 2174 e da resolução autorizativa número 2470, a outorga de autorização referente à UTE Vila de Matupi foi revogada. Em 1 de setembro de 2022, por meio do despacho número 2419, foram suspensos os efeitos do despacho número 2174 e da resolução autorizativa número 12.470, ambos de 2022, até o julgamento definitivo do respectivo pedido de reconsideração interposto pela interessada. Em 8 de setembro de 2022, a PowerTech, por meio da carta sem número, interpôs requerimento administrativo com o pedido de medida cautelar com vistas a se determinar que a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, na condição de gestora da Conta de Desenvolvimento Energético, CDE, proceda ao reembolso do custo dos combustíveis destinados à UTE Vila de Matupi diretamente ao seu supridor. Em 27 de setembro de 2022, por meio do despacho número 2726, o pedido de medida cautelar foi negado, restando à área técnica a análise do mérito do requerimento administrativo. Em 3 de novembro de 2022, por meio do despacho número 3167 da SFG, todas as unidades geradoras da UTE Vila de Matupi foram liberadas para operação em teste a partir de 4 de novembro de 2022. Em 7 de novembro de 2022, por meio da carta número 2 de 2022, o PowerTech solicitou a apreciação de pleito para pagamento do valor destinado ao combustível da UTE Vila de Matupi diretamente ao supridor, nos mesmos termos que já ocorre para as UTEs de Manicore e Apuí, de forma que haja suprimento de combustível para a operação comercial da usina prevista para os próximos dias. Em 16 de novembro de 2022, a Superintendência de Regulação do Serviço de Geração, SRG, por meio da nota técnica número 131 de 2022, apresentou análise acerca do requerimento administrativo sugerindo acatar o pleito do agente. Em 16 de novembro de 2022, por meio da carta sem número, a PowerTech requeriu, novamente, a concessão de medida cautelar que determine a CCE ao reembolso do custo de combustíveis destinado à UTE Vila de Matupi diretamente ao seu supridor. Na sessão de sorteio público extraordinário número 11 de 2022, realizada em 16 de novembro de 2022, o processo foi distribuído à minha relatoria. Portanto, foi sorteado na segunda-feira passada. E, por conta disso, por conta da peculiaridade do tema e da urgência do tema, eu não submeti à Procuradoria para a manifestação por meio de parecer. Relatado no que interessa, passo a decidir. Procuradoria. Senhores diretores, na Procuradoria se manifesta favoravelmente ao acatamento do pleito. Inclusive, a ANEL já solicitou em juízo a consideração de que os valores destinados ao combustível sejam excluídos da recuperação judicial, o que foi, inclusive, já deferido. Então, por essa razão, a Procuradoria opina favoravelmente ao acatamento do pleito. Trata-se de requerimento administrativo interposto pela Powertec com vistas a se determinar que a CCE na condição de gestora da CDE proceda ao reembolso do custo dos combustíveis da UTE Vila de Matupi diretamente ao seu superior. Inicialmente, cumpre destacar que o ato de autorização da UTE Vila de Matupi encontra-se válido conforme o despacho número 2419 de 2022 até o julgamento definitivo do pedido de reconsideração da Powertec no processo específico que não será objeto deste voto. Pelas razões que apresento na sequência, encaminho decisão no sentido de conhecer no mérito dar provimento ao requerimento administrativo. A Powertec declarou que se encontra em recuperação judicial, o que lhe impede de ter livre provimento aos valores a serem recebidos pelo serviço de geração, sendo, por consequência, impedida de fazer frente aos custos do combustível utilizado na UTE Vila de Matupi. Nesse sentido, requeriu o anel que os reembolsos referentes ao custo de geração da UTE Vila de Matupi e Powertec, os quais têm como beneficiar a contratante Amazonas Energia S.A., com cenário de distribuição do Estado do Amazonas, sejam feitos diretamente ao superador de combustíveis, à ATEM distribuidora de petróleo S.A., ATEM. Assim, como nas decisões de que tratam os despachos número 1182-2021, reformado por meio do despacho número 1757-2021 e número 446-2022, aplicadas aos casos concretos das UTEs Manicora e Apuí, ambas de propriedade da Powertec, respectivamente. Conforme argumentado pela Powertec, o não atendimento do seu pleito inviabiliza o recebimento do combustível contratado junto à ATEM e compromete a entrada em operação comercial da UTE Vila de Matupi, que está na iminência de ocorrer. Na análise da nota técnica número 131-2022, a SRG destaca que, embora a resolução normativa número 1016-2022 contemple a possibilidade de reembolso dos custos de combustíveis diretamente ao fornecedor, tal medida deve ser requisitada pelo beneficiário da CCC, que, no caso, é a Amazonas Energia. Assim, visto que o requerimento fora formulado pela Powertec, sem a participação da Amazonas Energia, entende que há necessidade de apreciação por esta diretoria colegiada. Com relação ao requerimento, a SRG destaca que as condições originais que motivaram os pedidos da Powertec para os hotéis Manicora e Apuí permanecem postos, ou seja, a recuperação judicial da interessada e o respectivo impacto na aquisição do combustível. Acrescenta ainda que o atendimento às localidades em que se encontram os hotéis Manicora e Apuí foi feito de modo ininterrupto desde a entrada em operação comercial das referidas usinas, sustentada por meio dos despachos número 1182-2021 e número 446-2022. O que demonstra a viabilidade do arranjo de reembolso direto ao sopredor de combustível. Cabe observar, como ressaltado na nota técnica da SRG, que o repasse direto ao sopredor de combustíveis caracteriza-se por um procedimento meramente operacional, visto que os valores a serem repassados continuarão sendo contabilizados à Amazonas Energia na condição de beneficiária da CCC. Ademais, além da expectativa de que a entrada em operação comercial da UT Vila do Matupi resulte em melhoria na qualidade do fornecimento de energia elétrica, por se tratar de mozina nova, assim como ocorreu com as hotéis Manicoré e Apuí, notadamente nos índices de disponibilidade e de continuidade, destaco ainda a esperada redução do custo de geração aos consumidores. Quanto aos custos de geração, conforme consulta realizada por minha assessoria SCE, tomando-se por base à referência de setembro de 2022, a UTE que atualmente atende o respectivo município apresentou o custo variável total de R$ 2.349,73 megawatt-hora, o que representa um custo de R$ 4,4 milhões no período. Por sua vez, considerando as bases contratuais, estima-se que a UT Vila de Matupi apresentaria custo total variável da ordem de R$ 1.933,81 megawatt-hora para o mês de setembro de 2022. O que representaria um custo de R$ 3,6 milhões de reais. Logo, se a UTE Vila de Matupi estivesse em operação comercial no mês de setembro de 2022, o consumidor experimentaria uma redução de 18% nesse custo, o que representa uma economia mensal de R$ 800 mil. Com relação aos custos fixos, em consulta ao relatório de reembolso mensal CCC Amazonas, disponível no site da CCE, para o mês de setembro de 2022, constata-se que a receita fixa da UTE atualmente utilizada apresenta valor de R$ 330 mil, 529,07, ao passo que a UTE Vila de Matupi apresentaria valor de R$ 137 mil, 373,45. Destaco que, após a entrada em operação comercial da UTE Vila de Matupi, ambos os valores serão pagos até que seja realizada a eventual desativação da usina de locação. Nesse sentido, tendo em vista os ganhos advindos na entrada em operação comercial da UTE Vila de Matupi e tendo por base os casos similares já julgados por esta diretoria, cujos benefícios foram salientados na nota técnica da SRG, do encaminhamento no sentido de acatar o requerimento administrativo interposto pela PowerTech, com vistas a determinar que a CCE proceda ao reembolso do custo dos combustíveis da referida usina diretamente ao seu supridor. Por fim, dada a decisão de mérito do pleito da PowerTech, em caminho ainda por declarar a perda de objeto do novo pedido de medida cautelar protocolado pela empresa em 16 de novembro de 2022. Do dispositivo, com base no exposto do que consta no processo número 485007396-2022-25, voto por 1. Conhecer e dar provimento ao requerimento administrativo interposto pela PowerTech em engenharia, serviços de locações de geradores de energia, máquinas e equipamentos SA, com vistas a determinar que a CCE, na condição de gestora da CDE, proceda ao reembolso do custo dos combustíveis da UTE Vila de Matupi, de propriedade da PowerTech, diretamente ao supridor de combustíveis. 2. Estabelecer que os valores mencionados no item 1 sejam contabilizados pela CCE a título de reembolso a beneficiária Amazonas Energia SA. e 3. Declarar, por exaurimento da finalidade, a perda de objeto do novo pedido de medida cautelar interposto pela PowerTech, datado de 16 de novembro de 2022. Em discussão, matéria? Gostaria de fazer algumas considerações a respeito do processo. A primeira, eu acho relevante a questão da economia para o CCC, que faz parte da CDE, que hoje onera demais a conta do consumidor. Qualquer economia que vier a ser feita é uma economia importante. E, pelo visto, a questão aí também não é só de economia, você pega uma usina que é nova, então a confiabilidade é maior, nesse caso de sistemas rolados com único sopridor, a gente tem sempre que melhorar a qualidade dessas usinas qualidade de fornecimento de energia elétrica. Eu só questiono uma pequena diferença que houve no processo de Manicoré que foi municionado pelo procurador em relação a esse processo. Quando houve a cautelar de Manicoré, a usina já estava em operação comercial e houve uma dificuldade para a compra do combustível em relação da recuperação judicial. Nesse sentido, para não haver um desabastecimento daquela localidade, daquela cidade, a agência interviu junto ao judiciário da recuperação judicial e também determinou que a CCC, que a CCEE pagasse pelo fundo da CCC diretamente para fornecedor de combustível. No caso em tela, tem uma pequena diferença. Existe hoje uma usina funcionando lá em condições piores e mais caras. Acho que esse é o contraponto que tem que ser feito. Contudo, não existe hoje o risco de desabastecimento da cidade. Então, como bem colocado no voto do relator, a recuperação judicial não impede que a usina, que o pi entre em operação e ele pode entrar em operação comercial. Eu só questiono aqui se é viável para a agência criar uma excepcionalidade na usina que ainda nem entrou em operação. No caso da excepcionalidade que foi criada no Manicoré, é porque não tinha outro supridor se não fosse pago combustível e sopendo de ficar a cidade inteira desabastecida. Nesse caso, entendo que para ela entrar em operação comercial, ela devia cumprir todos os termos do contrato, inclusive a sua subsistência financeira. Só esse questionamento que eu queria fazer, que eu acho que são dois contrapontos. A eficiência da usina nova e ainda vou acrescentar um outro ponto. Em função de eu estar substituindo uma usina, mas por outra que já entre em um regime de exceção. Outro ponto em sendo deferida e ela entrando na operação comercial, num prazo que eu poderia ver se o Gentil me ajuda, mas acho que três meses o supridor antigo poderá desmobilizar o suprimento da usina antiga e aí novamente a gente vai ficar correndo risco de uma empresa que está com sérios problemas de recuperação de CO, inclusive discutindo caducidade de concessão. Desculpa, quem é concessão? É autorização. Caçação de autorização. Então, assim, eu acho que esses contrapontos são importantes a gente discutir aqui. Certo. É indiscutível que essa usina daqui, ela agrega mais confiança, mais qualidade para o fornecimento de energia para aquele sistema isolado e também em termos econômicos ela é mais barata. Pelo menos aqui dá ordem de 18% nesse cálculo que foi possível ser realizado a partir de informações da CCE. Quanto a um caráter de excepcionalidade, eu não vejo qualquer tipo de excepcionalidade. Na minha visão, é a mesma situação que o Manicoré e a Pui. Especialmente porque essa usina, Vila de Matupi, ela já superou a fase de operação e teste. Ela cumpriu as 96 horas. Então, na realidade, o que está sendo necessário é ter a capacidade econômica de fazer com que pague o combustível para que entre em operação comercial. E se esse for o entendimento da diretoria e permitir que seja feito o repasse direto ao supridor, ela entrará em operação comercial sem qualquer tipo de preocupação em relação à capacidade econômica da PowerTech. Então, para mim, na minha avaliação, é a mesma situação de Apuí e Manicoré, porque ela já está apta para a operação comercial. Quanto a essa possibilidade de, com a entrada em operação comercial dessa usina mais moderna, após o prazo contratual, a usina que atualmente está em operação mais antiga, ela seja descomissionada, eu acredito que é um ponto que deve ser levado em conta no foro adequado, que seria no processo que trata da revogação da outorga da usina. Aqui, eu acredito que a gente tem que se restringir a analisar de modo muito específico a peculiaridade dessa usina ter condições de entrar em operação comercial por conta da ausência de capacidade econômica da PowerTech, o que nós estaríamos superando, se for o entendimento da diretoria, no sentido de permitir o pagamento direto para o supridor de combustível. Então, como síntese, até devolvendo a palavra para o diretor Ricardo, se quiser complementar. É a mesma situação de Apuí-Manicoré e eu acredito que aqui não é o lugar adequado para a gente especular qual deveria ser o tratamento em relação a uma eventual saída de operação da usina que vai ser substituída. Só vou complementar, me permito discordar, é uma excepcionalidade, o contrato diz que o pagamento será efetuado diretamente para o supridor de energia pela distribuidora. Em casos já excepcionalizados quando a distribuidora tem problema que permite que a CCC pague a pedido da distribuidora direto para o supridor. Aqui nós estamos excepcionalizando a regra fora do contrato. Tanto é que precisa de liberação de diretorismo, senão a própria subintendência teria autorizado. Só destacando que isso é uma excepcionalidade é uma determinação que está fora do contrato do edital, do leilão, na maneira que houve a concorrência. Eu concordo que é uma excepcionalidade ao contrato, mas o meu ponto é que não é uma excepcionalidade diante da consequência do tratamento que foi dado para apuir manicoré. Só a questão de apuir é o mesmo caso de apuir. Manicoré tinha um ponto muito relevante que Manicoré já estava, ela tinha entrado em operação comercial, estava operando por meios dela financeiros, na maneira que exige o contrato, entrou em dificuldade financeira e não conseguiu pagar o combustível. Se não há uma medida excepcional, que é o caso agora, a cidade correria risco de ficar sem energia. em virtude desse risco criou-se aquela excepcionalidade. No caso da PUI, concordo que é o mesmo, a usina não tinha entrado em operação e a agência entendeu na época que poderia abrir essa exceção que está sendo solicitada agora. Eu queria, eu entendo a preocupação do diretor Ricardo, mas a minha preocupação, ela é praticamente a mesma, mas com um detalhe, um pormenor, que é a questão da revogação. Nós estamos com um processo aqui em andamento, que está em análise, já deliberado pela diretoria, mas com os efeitos suspensos por conta de um pedido, uma decisão de revogação, mas com um efeito suspenso por conta de um pedido de um recurso que foi apresentado. A minha preocupação, ela é, vai no sentido do atendimento aos consumidores daquela cidade. Então, os consumidores precisam ser atendidos. Então, eu acho que esse encaminhamento dado pelo diretor Ricardo e diretor Fernando é um bom encaminhamento, porque garante o suprimento, em que pese ter uma outra usina mais cara operando, ele será atendido dentro daquilo que o consumidor será atendido dentro daquilo que nós sempre preconizamos, que ele tenha o menor valor que nós pudermos encontrar na tarifa. Então, a questão do suprimento e do atendimento ao consumidor está preservado, mas nós estamos diante de uma situação que precisa de nossa atenção, porque ainda será deliberado aqui o recurso. Se o recurso, claro, não vamos trabalhar aqui com hipóteses, vamos trabalhar com o que temos hoje, mas se esse recurso for indeferido, essa usina será, esse empreendimento, essa autorização será revogada. E agora, com essa decisão, ela operará comercialmente, mas podendo ser revogada daqui a alguns, algumas semanas, talvez. Então, é importante que a outra usina permaneça em operação, permaneça disponível para operar, porque se houver a revogação da autorização, nós teremos um problema, porque se essa outra usina for desativada, aquela comunidade ficará sem atendimento. Então, eu acho que essa é uma preocupação que a gente tem que ter da manutenção da usina, que eu esqueci o nome da outra usina, mas é a usina que está hoje sobre a autorizada para a Amazonas Energia. Então, eu acho que essa é a minha maior preocupação. Ao entrar em operação comercial, a Amazonas Energia poderia até desativar aquela outra usina. Então, é algo que precisa ser preservado. As duas usinas precisam estar presentes, porque há um processo aqui ainda para ser deliberado, que é em relação à revogação dessa usina que nós estamos discutindo hoje. Diretor Elvio, eu reconheço que isso tem uma preocupação que nós devemos ter. E até para tentar posicionar-se temporalmente, eu acredito que vale a pena, eu não sei se seria o superintendente Gentil ou o superintendente adjunto Felipe Calabria, para poder dar um esclarecimento para o colegiado de qual é o prazo contratual dessa usina que será substituída e que permanece ainda. Só queria colocar um, esse ponto eu já tinha colocado, o fato da gente deferir ou não deferir aqui, ele poderia entrar em operação comercial. Se ele tiver a condição financeira de pagar o combustível, ele cumpre o contrato e entra em operação comercial e a gente tem que cumprir. O contrato é feito para ser cumprido, faz parte. Minha preocupação aqui é criar uma excepcionalidade, criar uma maneira excepcional de ele entrar em operação comercial. E quanto a manter a usina lá, a Manicoré é mantida uma usina de backup, mas por determinação do CMSE, que tem que subir, não cabe a agência aqui ter essa determinação de manter a usina de backup. Em, entrando em operação comercial a usina nova, no prazo do contrato, salvo engano, são três meses, o outro empreendedor pode efetivamente desativar o PI dele. Na verdade, eu não estou encaminhando aqui algo no sentido de determinar que a Amazonas Energia mantém a usina, realmente tem que ser, mas é manifestando a preocupação e, eventualmente, até sinalizando ao CMSE, porque, de fato, é quem pode determinar que a usina fique operando e paga por isso, mas essa preocupação, porque nós temos duas usinas, uma usina que poderá ser desativada caso entre em operação a usina da PowerTech, que poderá, eventualmente, ser revogada a autorização. Então, essa é a preocupação. Bom dia a todos. a gente está em contato com a CCE para confirmar os contratos de locação de geração própria para manutenção dessas em concomitante com a entrada dos PIS, geralmente é de três meses. A gente está vendo se nesse contrato também permanece os três meses. E só para destacar também que a gente aqui está propondo algo que tem uma certa excepcionalização, mas olhando para a resolução que trata de serviço de sistema isolado, a 1016, ela já permite que o pagamento seja feito direto para o supridor de combustível, caso a beneficiária da conta, que no caso é a distribuidora Amazonas Energia, solicite. Aqui a Amazonas não solicitou. Então, a excepcionalidade do ponto de vista da norma, e isso já foi deliberado nos outros dois casos, é da diretoria fazer esse encaminhamento no sentido da CCE pagar direto para o supridor, já que a Amazonas não fez o pedido dessa forma. Então, e lembrando que no caso de Manicoré houve deliberação do CMSE, no caso de Apuí não, e aqui na Vila de Matupi a gente está muito parecido olhando o caso de Apuí, que não teve backup ali com deliberação do CMSE, e, por fim, um último comentário, ajude aí na discussão também, a Amazonas Energia também está lidando com um termo de intimação. Então, a gente aqui está falando de PowerTech e Amazonas Energia, PowerTech em recuperação judicial, Amazonas Energia com um volume considerável a título de inadimplência. Obrigado, Felipe. O Felipe trouxe uma outra variável que também realmente é muito importante. Exato. Além dessa situação da substituição da geradora local, tem também a questão da concessão da distribuição do Estado da Amazônia, geralmente. Por favor. Sem dúvida nenhuma, acho que as informações do Felipe foram esclarecedoras e acredito que há bastante razoabilidade no encaminhamento que o diretor Mosna apresenta. Porque, vejam, o mais importante talvez da tese do diretor Fernando, nós estamos aqui com essa decisão tutelando um bem que já está estabelecido. Qual é? De você levar ao consumidor da localidade uma operação mais confiável, mais barata do que a situação atual. Isso é um processo natural, inclusive a gente tem feito uma transição ao longo do sistema isolado como um todo de contratações que são de responsabilidade pelas distribuidoras para produtores independentes, acreditando que essa é a melhor forma de atendimento. Então, entendo aqui que nós estamos caminhando nessa linha. Bom, a PowerTech tem as suas dificuldades? Sem dúvida nenhuma tem as suas dificuldades, não é novidade, acho que a agência está ciente disso. Foi citado aqui já, evidentemente, o processo de revogação das outorgas, acredito que a gente precisa estar atento, mas acho que isso não impede que a gente continue dando esse passo. Bom, uma vez então a empresa estando reunindo condições de entrar em operação comercial, essa decisão, me parece, de preservar o atendimento da localidade, sem prejuízo das preocupações diretorial que você coloca. Não acredito aqui que seja o ideal para a gente apontar obrigatoriedades, mas a gente precisa agregar ao desafio que já tem sido lidar com a situação de Manicoré e Apuí, mais essa localidade. Se aí necessário for que a gente faça algum tipo de interação com o Ministério, em algum debate no CMSA, imagino que será próprio da agência depender da manifestação aqui. Então, acredito aqui, já antecipo um pouco da observação, da minha ponderação, na verdade, de compreender como bastante razoável em que pese todas as considerações que já foram apresentadas, de, acho que assim, estamos preservando aqui um benefício ao consumidor em última instância. Eu iria sugerir aqui, diretor Fernando, que nós incluíssemos aqui, lógico que já seria natural que a ANEL fizesse esse movimento junto ao Ministério ou ao próprio CMSA, mas que nós informássemos essa situação ao CMSA, ainda que indiretamente por meio do Ministro de Minas e Energia, para que, no mínimo, a gente comunicasse a situação para que houvesse alguma decisão em relação à manutenção durante esse período em que pode haver até a deliberação final em relação à autorização para a PowerTech para que eventuais providências sejam adotadas lá pelo CMSA. Seria um dispositivo, um item 4, no sentido de dar conhecimento ao Ministério de Minas e Energia dessa decisão? É, eu incluiria aí uma informação que fosse encaminhada ao Ministério. posso sugerir? Porque, na verdade, essa decisão em cena aprovada da maneira que está, ela não autoriza a usina a entrar em operação comercial. Ela vai ter que fazer o pleito e a superintendência autorizar. Eu acho que, no momento adequado que a superintendência autorizar a entrada em operação comercial, acho que poderia aí constar, daí, quando for solicitada a alteração comercial, aí, o comunicado de diretoria geral de diretoria comunical, o CMSE. É, pode ser. Eu acho que, como eu disse, já é um movimento natural, mas eu acho que ganha força aqui, porque mostra a preocupação do próprio colegiado em relação a essa situação que tem sido recorrente, né? Nos sistemas isolados, a gente tem tido esse tipo de problema. Então, eu acho que valeria a pena a gente incluir essa decisão aqui no próprio colegiado. Eu acredito que daria até para, tentando contemplar todas as posições, fazer com que, em um determinado dispositivo a ser acrescentado, fosse feito esse encaminhamento que o diretor Elvio coloca, no sentido de dar conhecimento dessa decisão, porque a decisão, na prática, o único efeito dela é autorizar que o repasse seja feito diretamente ao supridor. E, também, já colocar isso no dispositivo do voto que está sendo apresentado ao colegiado, no sentido de fazer com que, entrando em operação comercial, que a, eu não sei se era SFG, comunique à diretoria-geral para que também seja possível informar o Ministério de entrada em operação comercial dessa usina, que aí não teria nenhum tipo de lacuna de entendimento. Foi possível dar conhecimento no sentido de que o reembolso vai ser feito e que entrou em operação comercial e, dali em diante, aquela outra usina que está sendo substituída, ela começa a contar o prazo a princípio de três meses para ser descomissionada. Eu concordo. é que a minha preocupação é a seguinte, veja, se nós estamos todos aqui trabalhando para que isso não aconteça, mas se houver um problema com a revogação dessa usina e a usina que está em operação hoje, não, ela for desativada, nós seremos depois ou será encaminhado para a ANEL essa observação. A ANEL não comunicou a ninguém a situação do município lá de Vila do Matupi. Eu acho que é mais por essa preocupação. A ANEL está preocupada com isso e nós deveríamos manifestar essa preocupação para quem de direito, porque o pior dos cenários é o de desabastecimento ou falta de suprimento de fornecimento de energia para os consumidores daquela cidade. Deixa eu fazer aqui os meus comentários, começando do último ponto de trás para frente, por assim dizer. Toda essa questão que envolve as áreas que são atendidas pelas outorgas da PowerTech, o Ministério está a par integralmente de todos os movimentos. Então, nós tivemos o problema em Manicoré, que já foi citado pelo diretor Ricardo e aprovamos o repasse direto de combustível para o recurso para o provedor do combustível, de forma a manter a continuidade do suprimento daquela cidade. Fizemos assim também para a APUI e, nessas duas circunstâncias, nós sinalizamos para o Ministério a necessidade de uma contratação emergencial de suprimento em função da fragilidade da situação econômica e financeira da empresa. E, aliado, e o Ministério para as outras autorgas, ela estaria iniciando um processo de contratação. Até porque nós aqui, em um momento, um pouco antes dessa decisão, sinalizamos para o Ministério, e foi isso que o Ministério solicitou, que essas outras autorgas seriam, haveria possibilidade de revogação. E, em função desse cenário, o Ministério já sinalizaria novas contratações. A decisão que estamos aqui a tomar, caso seja confirmada, nós estamos mudando o status desta autórga. Essa autórga estava sinalizada em conversas prévias com o Ministério, que seria, que iria ser revogada, razão pela qual o Ministério iria iniciar um processo de contratação. Caso seja confirmada aqui a decisão, parte dessa decisão, parte dessa situação terá de ser atualizada ao Ministério. Na seguinte perspectiva, estamos autorizando a entrada em operação, vamos colocar direito, nós estamos em se confirmando o repasse direto de combustível para o fornecedor de combustível em situações, em uma análise direta, essa autórga de Vila do Matopi, ela se equipara a Manicoré e a Apuí. E aí, em perspectiva, não haveria necessidade de revogar esta autórga. Estou fazendo primeiro uma construção lógica do que nós já tomamos para Manicoré e Apuí. A princípio, as duas, Manicoré e Apuí, também têm termo de intimação. Então, Manicoré tem termo de intimação, Apuí também, Vila do Matopi também. o que nós estamos fazendo é, Vila do Matopi, ela está se tornando viável. Então, em situações normais, se tudo ocorrer bem, até o que se espera, ela não será revogada e não será necessário contratar uma solução estrutural para a Vila do Matopi. O que se discute é, haverá necessidade de uma contratação emergencial de backup, porque nós ainda precisaremos decidir se vai ser ou não revogada essa autógrafa. Então, esse é um primeiro ponto com relação à atualização do Ministério, teremos que fazer porque, em princípio, aquilo que houve, que foi sinalizado, estaria sendo um pouco alterado. Claro que, alterado na perspectiva de que essa usina é uma usina muito menor, o custo é muito menor do que Manicoré e Apuí, mas é uma diferença do que foi sinalizado inicialmente ao Ministério. Então, esse é o primeiro ponto. Desculpa, diretor Sandoval, eu sei que tem outros pontos, mas apenas também para tentar colocar numa perspectiva do que seria essa alteração. Na realidade, é uma alteração que ela está acomodando a realidade. Isso, perfeito. Não seria um ato próprio da agência no sentido de ampliar uma tratativa anterior. Seria de, entendendo que a realidade se impôs e que essa usina em particular conseguiu superar a etapa de operação em teste, ela está praticamente apta se ela conseguir ter a garantia do fornecimento de combustível para entrar em operação comercial. Então, eu acredito que vale a pena colocar... Não, perfeito. Eu acho que a colocação do diretor Fernando é cirúrgica. É o que eu estou colocando e eu ainda diria até um pouco mais. É até, na minha perspectiva, na minha perspectiva pessoal, isso é até muito favorável e bom que ocorra. Na realidade, nós tínhamos uma inviabilidade prima face em cinco empreendimentos. Dos cinco empreendimentos, dois teriam uma possibilidade de viabilidade, Manicoré e Apuí, e a realidade impõe-se que vira do Mato Pi, está, superou todas as suas etapas de entrada em operação em teste e torna-se, talvez, um empreendimento que seja viável. Isso é bom porque eu não preciso fazer uma nova contratação. Perfeito. E aí, como o diretor Fernando, e eu vou usar exatamente a expressão dele, a realidade que se impõe. É a realidade que se impõe. Se me permite só uma observação, eu sei que também seguindo o que eu disse do diretor Fernando, ainda existem outros pontos que você quer levantar, mas nesse aspecto, eu acho que tem duas diferenças fundamentais em relação a esse caso. A primeira é que ela não tem um termo de intimação. Ela já foi revogada e está só suspensa à revogação, porque ela entrou com recurso. Esse é o primeiro aspecto. O segundo é que a PowerTech está em recuperação judicial. Então, são duas situações completamente diferentes. A PowerTech está em recuperação judicial e se nós não sabemos qual vai ser o resultado dessa recuperação. Então, pode, inclusive, levar à falência da empresa consequentemente a revogação do próprio ato autorizativo. Então, essas são as duas diferenças. Perfeito. Acho que o doutor Elva colocou realmente que não vamos realmente simplificar o caso. Não é apenas um termo de intimação. Um termo de intimação já com decisão em primeira instância com a revogação das autorgas e também a empresa em recuperação judicial. de fato é uma situação sob o ponto de vista de equilíbrio econômico-financeiro que merece cuidados. Não tenha dúvida. Então, esse é mais trazendo agora continuando o meu raciocínio. Quando o Poder Concedente decidiu fazer uma licitação para o suprimento nas áreas isoladas, como foi muito bem dito, é uma política pública para substituir usinas mais ineficientes por outras mais eficientes. é claro que no longo deste caminho temos aqui a dificuldade que o empreendedor teve e está tendo para implantar os seus empreendimentos. E acho que com todos os cuidados que devemos ter em função das particularidades discutidas no processo, o nosso esforço tem que ser sempre de viabilizar que a política pública ali definida seja implementada com segurança. é claro que a empresa tem que cumprir as suas obrigações. Então, acho que o esforço todo aqui é nesse sentido. Um outro ponto que eu também queria destacar é que na transição das usinas que lá estão para as novas, tem uma discussão que se impõe para o sistema isolado, que essas unidades atendem unicamente aqueles sistemas isolados. então, elas têm que ser robustas o suficiente porque na falha delas não há outra opção. Então, nós também colocamos essa discussão, essa preocupação no Ministério da necessidade de termos alguma regulação um pouco mais aprofundada com relação ao suprimento de unidades isoladas. Por quê? Porque não há neste momento um contrato, um contrato de concessão. Então, se não há um contrato de concessão, não há os remédios regulatórios que a agência poderá atuar. Uma intervenção, por exemplo, nós não podemos intervir em um produtor independente. Então, todas essas discussões nós também levamos à preocupação ao Ministério. E, acho que um último ponto aqui, eu concordo com o diretor Ricardo, que é uma excepcionalidade, razão pela qual nós estamos discutindo a matéria. Mas, o caso de Vila do Matopi, ele se equipara com o caso de Manicoré e Apuí. Tem apenas um lapso temporal. É que as duas já estão em operação comercial. Essa está apta à operação comercial. E a sinalização de permitir o pagamento direto ao fornecedor de combustível é uma decisão que nós temos processado como forma de viabilizar a operação de empreendimentos que estejam passando por dificuldades a exemplo dessa. E, como o doutor Felipe destacou, a outra opção que nós temos é deixar o suprimento a cargo de uma empresa que também tem dificuldades econômico-financeiras. Então, não é uma decisão trivial, não é decisão fácil, mas a gente está, na minha avaliação, dando cada passo com os seus devidos cuidados. Eu acho que o último ponto que eu destacaria aqui é que, na medida que nós não encaminhamos as decisões no seu devido tempo, as realidades se impõem e nós temos que tratá-las. Então, quando nós, e aí o efeito suspensivo foi dado pelo diretor-geral, nós, assim, fizemos porque houve uma decisão de revogação e, como a decisão de revogação é, e todos sabemos, uma decisão capital, é importante que isso só seja confirmada e, aí sim, com uma decisão em segunda instância quando essa decisão em segunda instância for confirmada e o que não ocorreu. Então, nós temos as demais autorgas, que seriam mais quatro autorgas que nós temos que tomar essa decisão para que o poder concedente evolua com segurança na sua decisão de fazer as contratações. Então, esses são os meus comentários, eu acredito que nós passamos por todos os pontos, eu vou submeter, doutor Fernando, depois não. Antes, é para a gente poder tentar aqui organizar o que seria um eventual quarto ponto do dispositivo, naquilo que pudesse ser o consenso aqui do colegiado, porque o diretor Elvio, ele sinaliza na linha de que seria importante comunicar ao MME dessa decisão. Aí eu tinha também sugerido, tentando contemplar aquele ponto que o diretor Ricardo tinha levantado. Então, eu queria aqui tentar fazer com que a gente conseguisse, nesse quarto item, fazer um texto de consenso para poder contemplar essas visões a respeito da preocupação quanto a esse processo. embora eu tenha assim, não tenho dúvida de que esse é o processo natural, já manifestar a preocupação, mas eu entendo que estar na decisão da própria diretoria, do próprio colegiado, ele fortalece essa preocupação para ser manifestada, tudo aquilo que nós falamos aqui, todos falaram no mesmo sentido, há uma preocupação, qual é a preocupação? É o consumidor, o consumidor precisa ser atendido, e nós temos uma situação absolutamente excepcional, uma usina que está sendo operada por uma empresa que tem um TI, uma outra usina que está em vias de começar a operação com uma empresa que nem pode receber o repasse da CCC, porque senão não vai ser capturado, porque ela está em recuperação judicial, então é uma situação absolutamente fora do normal, então eu acho que essa preocupação ela deveria, na minha visão, deveria ser encaminhada, sim, manifestada ao Ministro de Minas e Energia, que eventualmente encaminhará ao CEMS. Exato. E aí, então, eu ficaria no sentido de comunicar ao Ministério de Minas e Energia quanto à prolação dessa decisão, ou dar um passo além, e também nós ficaríamos com o seguinte sentido, de, posteriormente, com eventual entrada em operação comercial, também comunicar ao Ministério de Minas e Energia, esse que seria o ponto. Poderia ser de uma única manifestação, eu falo, olha, estamos tomando essa decisão por conta desses fatos, dessa situação, e o ministro adota a providência que ele achar mais importante, ou melhor, mais viável, mais conveniente, na percepção dele, na percepção do Ministro de Minas e Energia, ou do Ministério de Minas e Energia, que é o presidente do CMSA, inclusive. Eu acho que poderia ser colocado, olha, estamos tomando essa decisão, mas existe essa situação que nos preocupa, eu acho que seria mais nessa linha. Diretor Fernando, até para contribuir nessa linha, já houve uma, algumas, e a mais recente, foi uma discussão do CMSA de outubro, então já teríamos até uma referência para o ponto focal que o diretor Elvio coloca, e salvo melhor juízo, a própria acompanhamento dentro da operação comercial, até pela particularidade desse contrato, também é acompanhado pelo grupo de monitoramento do Ministério junto ao Anel. Então, acho que já estaríamos até habilitados para já registrar, acho que, essa eventual manifestação ao Ministério, tanto pela discussão, retomando a discussão de outubro do CMSA e associada à discussão de monitoramento entre Ministério e agência. Então, acho que já estaríamos habilitados já para construir de agora. De acordo. Estou entendendo que o diretor Fernando está acatando a inclusão de um quarto item no seu dispositivo. Isso, nesse sentido de fazer com que tenha essa comunicação MME com todos os efeitos dessa decisão em relação ao reembolso direto ao supridor e a eventual entrada em operação comercial da PowerTech, da UTE Vila Manicoré. Ok. Bem, doutor Fernando, só para eu poder fazer, antes de abrir aqui a votação, qual seria o dispositivo para que eu possa... Seria um dispositivo no sentido de comunicar ao Ministério de Minas e Energia a respeito dessa decisão que possibilitou o repasse direto ao supridor e também da possibilidade de entrada em operação comercial da UTE Vila do Mato Pi. Perfeito. Na realidade, é comunicar os termos da decisão que está incluída nos itens 1 a 4 do dispositivo. É, que vai ter o item 4, né? Então... Essa lei seria o item 4 do dispositivo, só que, na prática, esse voto trata unicamente da questão do reembolso direto. Então, também já está sinalizando que, com essa decisão, passa a possibilitar a entrar em operação comercial. Está ótimo. Muito bem. Em votação, a matéria? Eu acompanho o voto do diretor relator com os complementos do debatido durante a sessão anterior. Eu voto por conhecer e, no mérito, negar o provimento para o recurso administrativo. Eu acompanho o voto do diretor relator. Eu também acompanho a proposta de voto do eminente relator e proclamo que a diretoria da ANEL por quatro votos favoráveis e um voto desfavorável do diretor Ricardo decidiu conhecer e dar provimento ao requerimento administrativo interposto pela PowerTech Engenharia, Serviços e Locações de Geradores de Energia, Máquinas e Equipamento S.A., com vistas a determinar que a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCEE na condição de gestura da Conta de Desenvolvimento Energético CDE proceda ao reembolso do custo dos combustíveis da UTE Vila de Matopi de propriedade da PowerTech diretamente ao supridor de combustíveis também decidiu a diretoria estabelecer que os valores mencionados no item 1 sejam contabilizados pela CCEE a título de reembolsa beneficiária Amazonas Energia S.A. também declarar por exaulimento de finalidade e perda de objeto do novo pedido de medida cautelar interposto pela PowerTech datada de 16 de novembro de 2021 e por fim decidiu a diretoria da ANEL dar conhecimento ao Ministério de Minas e Energia da decisão do presente processo como também de que a empresa que a usina UTE Vila de Matopi entrará em operação comercial é isso próximo item item 7 processo 48.500 00 20 24 2017 de 45 assunto pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo interposto pela Fairfax Brasil Seguros Corporativos S.A. em fase do despacho 2.544 de 2020 que tratou da aplicação de multa contratual e de talícia por inexecução total do contrato de concessão número 16 de 2013 e execução da garantia de fiel cumprimento em valor suficiente para quitação da referida multa diretor relator Alessandro Cantarino após a graça vencedora do leilão de transmissão 2 de 2013 a SP MGF N de Guayanase Transmissora de Energia Limitada MGF Guayanase celebrou o contrato de transmissão de energia elétrica 016 cujo objeto era a construção operação e manutenção das instalações que constavam no lote D daquele sertane por meio da portaria MME número 60 de 3 de março de 2016 foi declarada a caducidade que é objeto do contrato de transmissão de energia elétrica número 016 de 2013 por meio por meio de despacho MMS em número de 11 de maio de 2016 foi indeferido o recurso administrativo interposto pela MGF Guayanase em face da portaria número 60 de 2016 daquele ministério por intermédio do ofício 256 de 2017 de 7 de abril de 2017 a SCT comunicou a Fairfax Brasil Seguros Corporativos da expectativa de ocorrência de sinistro em razão do descumprimento contratual decorrente da declaração de caducidade do contrato de concessão número 16 de 2013 e solicitou manifestação prévia da seguradora da garantia de fiel cumprimento aportado pela MGF Guayanase por intermédio da carta sem número de 24 de abril de 2017 a Fairfax se manifestou quanto ao ofício 256 de 2017 da SCT resultando no despacho 1721 de 2017 pelo qual a superintendência decidiu executar devido a declaração de caducidade a garantia de fiel cumprimento associada ao contrato transcorrida a continuidade da instrução processual diante da inexecução total do contrato foi aplicada a multa e de talícia no valor de R$ 14.117.089,18 correspondente a 10% do investimento das instalações de transmissão por intermédio do despacho 2544 de 1º de setembro de 2020 por meio da carta sem número de 21 de setembro de 2020 foi interposto pela Fairfax pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo em face do despacho 2544 de 2020 por intermédio do despacho 3462 de 9 de dezembro de 2020 foi conhecido e no mérito negado o provimento ao pedido de efeito suspensivo interposto pela Fairfax na 40ª 9ª sessão de sorteio público ordinário de 2020 o processo foi distribuído para o então diretor Efraim Pereira da Cruz na ausência na ausência de pagamento de multa de salícia pela MGF Guianas por intermédio do ofício 1290 de 2020 de 22 de dezembro daquele ano a superintendência de administração financeira a SAF procedeu com a execução da pólice perante a Fairfax por meio de carta sem número de 15 de março de 2021 a Fairfax mencionou que havia sido realizada em 8 de março de 2021 o pagamento da guia de recolhimento GRU expedida pela SAF no valor de 6.175.589,49 reais e solicitou o reconhecimento de quitação integral do débito e que não fossem adotadas quaisquer medidas tendentes à cobrança da pólice incluindo a inscrição de seu nome no quadrinho e do crédito na dívida ativa bem como o posterior ajuizamento da execução fiscal diante do término do mandato do diretor Efraim Pereira da Cruz na 33ª sessão de sorteio público ordinário de 2022 o processo foi distribuído para o diretor substituto de A como Francisco Basti Almeida por meio da nota técnica nº 725 de 2022 de 11 de outubro de 2022 a SCT e a SFS manifestaram quanto à matéria complementamente por intermédio do parecer nº 325 de 1º de novembro de 2022 a Procuradoria Federal junto a ANEL teceu sua avaliação jurídica em 16 de novembro de 2022 o processo foi transferido à minha relatoria em razão do encerramento do mandato do diretor substituto de Acomo Almeida é o relatório Procurador-Geral Luiz Eduardo Senhores Diretores a Procuradoria se manifestou no processo por meio do parecer nº 325 de 2022 que analisou todas as alegações trazidas pela FEFEX e opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso Bom trata-se de pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo interposto pela FEFEX em face do despacho 2544-2020 que tratou da aplicação de multa de talícia por inexecução total do contrato nº 16 de 2013 e execução da garantia de fiel cumprimento em valor suficiente para quitação da referida multa conforme restará consignado meu voto é por conhecer do pedido de reconsideração e amparo no mérito negar o provimento o pedido de reconsideração é tempestivo foi interposto por parte legítima devendo ser conhecido corroborando a análise efetuada quando a decisão que amparou o despacho 3462 por meio do qual foi negado efeito suspensivo por intermédio do despacho 2544-2020 a ANEL decidiu conhecer no mérito negar o provimento ao recurso da FEFEX em face do despacho 1721-2017 que decidiu pela execução de garantia de fiel cumprimento associada ao contrato em questão decidiu também por revogar o despacho 1721-2017 ratificar todos os atos administrativos instrutórios e decisórios que foram produzidos no âmbito dos processos de execução direta de garantia exceto o despacho 1721-2017 que foi revogado como eu disse anteriormente aplicar a penalidade de multa prevista no edital de transmissão no valor atualizado de R$ 14.117.089,18 correspondente a 10% do valor do investimento na hipótese de não pagamento da multa caso não existam eventuais débitos perante a CFE e a SFF determinar que seja devolvida a garantia de fiel cumprimento e no caso de não pagamento de multa determinar desde já a execução da garantia de fiel cumprimento em valor suficiente para quitação da referida multa respondendo a MGF uma análise pela sua diferença no item 52 supra citada nota técnica 725 de 2022 da SCT a SFE e a SCT detalham os pleitos e argumentos apresentados pela Fairfax no pedido de reconsideração são dois em especiais a impossibilidade e nulidade da aplicação de multa e de italícia por ainda implemento contratual e aí tem aqui todo o arrasoado em detalhes que foi pedido pela recorrente e subsidiar diariamente caso o anel entenda pela aplicação da multa a Fairfax requer que seja reconhecida a regularidade da quantificação da multa em 10% e traz aqui também as suas considerações quanto ao item A1 e subitens AI.1 e AI.4 violação do devido processo legal e aos direitos da ampla defesa e contraditório a SCT e a SFE frisam que o respeito a SFT e a SFE frisam que o respeito ao contraditório e ampla defesa ao devido processo legal e a legalidade foram e estão sendo garantidos havendo respaldo jurídico conforme o posicionamento da Procuradoria Federal não somente no presente caso mas também em ampla jurisprudência de conversão da execução direta de multa tendo culminado em diversos despachos da diretoria e aí cito aqui alguns arrasoados e aproveito para agradecer ao procurador em nome de quem agradeço toda a Procuradoria Federal pelo trabalho que tem sido feito para nos ajudar a lidar com casos similares quanto a esse os pareceres têm sido muito objetivos e direto vamos usar grande parte deles nesse voto inclusive de fato não é inédito o entendimento da Procuradoria Federal ratificado pela SCT e SFE bem como pela diretoria da ANEL sobre a possibilidade de prosseguimento da conversão da execução direta em multa no âmbito do mesmo processo administrativo e ratificando esses atos administrativos neles existentes o importante é dentro do processo administrativo o agente ter oportunidade de se manifestar perante o fato gerador ou seja não procede o argumento da Fairfax pois a responsabilidade da concessionária pela inexecução total do contrato já restou comprovada e a concessionária e a seguradora tiveram oportunidade de se manifestar tendo inclusive a Fairfax protocolado diversas cartas além disso vale lembrar que o assunto tem sido amplamente debatido de modo criterioso e os argumentos da seguradora tem sido considerados e combatidos na instrução processual a própria análise do pedido de consideração em tela é mais uma prova objetiva e inequívoca de que o contraditório a ampla defesa e o devido processo legal estão sendo respeitados a Procuradoria Federal Junta Nel também entende que foi respeitado o devido processo a ampla defesa e o contraditório conforme consta do parecer 325 a APF resume em seu entendimento desse aspecto da questão em discussão ao deixar consignado que o entendimento da Fairfax é errado pelas razões já expostas no parecer 132 de 2020 o presente processo administrativo trata da verificação da inadimplência da concessionária e a ampla defesa prevista legalmente foi garantida nas diversas oportunidades em que ela pôde manifestar sobre sua inadimplência ou seja a instrução do inadimplemento contratual é una o processo de inadimplemento trata da constatação da execução total e da aplicação de suas consequências jurídicas conforme já pacificado pela Procuradoria e pela jurisprudência da própria anel do seu colegiado além disso a Procuradoria aduz que mesmo no processo penal não se defende a título de contraditório que o juiz antecipe seu juízo prévio sobre pena a ser aplicada ao acusado se dá toda a chance de contradizer o delito de que não está sendo acusado bem como de recorrer da pena que lhe foi imposta mas não é necessário que o juiz antes de setenciar precise antecipar ao acusado o conteúdo da sentença no processo em tela foi dada a concessionária toda oportunidade de contradizer sua inadimplência e agora a aplicada multa de digitalize podendo ela recorrer a Procuradoria afirma que não faz sentido sustentar um direito a que o tomador da decisão revele antes mesmo do processo decisório o conteúdo preliminar da decisão visto que tal direito não existe e não existe tal condição para que se cumpra a própria defesa contraditória indo mais adiante no processo na fundamentação vou para o item 32 este entendimento em conta guarida em jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça citado pelo parecer da Procuradoria Federal a respeito dos itens A.2 impossibilidade de aplicação de cumulativa da caducidade da penalidade de multa e o A.3 impossibilidade de imposição da multa por ausência de relação contratual em vigor a SCT e a SFR reiteram o entendimento que é possível acumulação de aplicação de penalidade de multa e declaração de caducidade da mesma forma que a PF menciona o respaldo legal citado no voto em relação a execução total do contrato caso da Goianás por meio do artigo 87 da 866 foi estabelecido que para aplicação das sanções aplica-se multa contratual e de talícia também transcrito aqui o dispositivo legal reforçando a aplicação da multa portanto a aplicação de multa é a possibilidade da administração mesmo que o contrato esteja caducado de fato a demonstração de inexecução contratual gera por si só a aplicação da multa por ser uma consequência que a rescisão unilateral ocasiona restando consignada a prova ao fato inicial e sendo portanto natural a aplicação da multa por inexecução total após a extinção contratual sendo uma responsabilidade do administrado assumida com o contrato de concessão para que a concessionária não se quede impune após a sua caducidade indo um pouco induzido a procurador a procuradoria do mesmo do mesmo modo não merece guarida a tese de impossibilidade de imposição de multa por ausente relação contratual em vigor o fim de vínculo contratual não exonera o administrado das responsabilidades que assumiu com o contrato de concessão para a aplicação da multa importa apenas a demonstração da inexecução contratual controvérsia no caso concreto e a garantia da ampla defesa e do contraditório bom vou tomar liberdade para a gente ir para o item seguinte de alegação do recorrente quanto aos itens a.4 inexistência de previsão legal regulatória e contratual para a dosimetria aplicada e no item b aplicação da multa nos termos da resolução normativa 846 esclareço os seguintes pontos conforme a instrução da SCT e da SFE e aí destaco aqui o texto final da citação é conforme a gravidade da presente situação e na execução total que culminou na declaração de caducidade sem que existam investidos a serem enderizados e compensados o critério do percentual de 10% do valor do investimento prevalece inclusive está respaldado de jurisprudência do Tribunal de Contas da União e do Superior Tribunal de Justiça também cabe ressaltar que conforme disposto no artigo 87 parágrafo 1º da lei 8666 a penalidade de multa pode ser superior ao valor da garantia de fiel cumprimento respondendo a Guaianaz pela diferença não coberta pela seguradora e aqui novamente tem uma citação vou pedir licença para pular como bem lembra a Procuradoria Federal a própria lei 8666 de 93 prevê que a multa pode ser superior ao valor da garantia de fiel cumprimento conforme previsto no artigo 87 parágrafo 1º já ressaltado de outra parte a lei 8666 de 93 também prevê que o atraso justificado na execução do contrato sujeitará o contratado a multa de mora na forma prevista no instrumento convocatório no contrato para maior assertividade os editais mais recentes contém previsão expressa do percentual da multa ser aplicado bem como da sua medosimetria trata-se de constante processo de aprimoramento de transmissão e não implica dizer que a concessionária que descumpriu o contrato de concessão por sua execução total não possa ser penalizada com a devida justezza e com base na jurisprudência da agência até por uma questão de disonomia e aqui a gente só afasta esse ponto da alegação mencionando claramente que o fato de ter uma evolução como está exposto nessa tabela do voto a gente tem variado em caso de não implantação do empreendimento e executão total do projeto algo em torno de 10% do investimento podendo variar a dosimetria até em caso de implantação e um atraso menor do que 90 dias numa advertência isso não impede e não afasta todo o processo já instruído até o momento efetivamente por razões que remontam à prática do setor quando da aprovação do edital em tela a garantia de fiel cumprimento aportada equivale a 5% do valor do investimento em linha com o disposto no artigo 56 parágrafo 2º 3º da lei 8666 não obstante o valor que a ANEL arbitrou para o aporte de garantia de fiel cumprimento neste edital não configura o teto da multa a ser aplicada basta lembrar que a mesma lei prevê que a multa pode ser superior ao valor da garantia de fiel cumprimento cabendo a diferença de eventuais valores não cobertos pela garantia ao concessionário ou seja a Fairfax não assume valores inadimplidos superiores à garantia da qual é fiadora como não poderia deixar de ser por construção do negócio jurídico nesse sentido meu entendimento diante do que consta o processo com base no edital a luz da 8666 é de que há previsão legal regulatória e contratual para a dosimetria aplicada prevista no item 13.1 inciso 2 do artigo do edital do leilão número 02-2013 complementos registrados no voto vou já passar diretamente ao texto final uma vez que estamos só reforçando alguns aspectos já avaliados indo diretamente para as conclusões diante do exposto considero improcedentes os argumentos da Fairfax diante da quantificidade do contrato por ser uma execução total e na ausência de ativos que pudessem ser revertidos em pó da concessão de acordo com a jurisprudência da ANEL cabe aplicação de penalidade de detalícia devendo ser aplicada a dosimetria a maior gravidade possível o que encontra amparo no edital e na própria lei e também no próprio contrato importa ressaltar que essa penalidade não tem o objetivo de compensar os usuários da rede básica dos prejuízos causados ao sim pela execução total do contrato mas essencialmente sinalizar corretamente aos agentes participantes dos elões de transmissão a necessidade de cumprir os compromissos pactuados além disso não prosperam os pedidos subsidiários da aplicação de multa administrativa nos termos já expostos e com base no que está registrado na resolução normativa 846 do atoramento do concessionário nesse sentido o voto é por conhecer do pedido e novamente registrando no mérito negar provimento motivo que eu passo para o dispositivo diante do exposto considerando que consta no processo 48.500.020.24.2017 voto por conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração com o pedido de efeito expensivo interposto pela FEFEX em face do despacho 25.144.2020 que está toda a aplicação de multa contratual e de talícia por execução total do contrato de concessão número 16 de 2013 e execução de garantia de fiel cumprimento em valor suficiente para a quitação da referida multa mantendo a penalidade aplicada à Guaianasa transmissora no valor de R$ 14.117.089,18 correspondente a 10% do valor do investimento previsto no contrato de concessão número 16 de 2013 sujeito a atualização pelo IPCA até a data de sua quitação é o voto em discussão só queria fazer uma pergunta aqui que talvez tenha escapado da minha da leitura no meu caso escapado de mim que certamente está na fundamentação qual foi nós temos trabalhado aqui sempre com uma atenuação quando há algum movimento da própria empresa para reduzir os impactos aqui houve algum movimento da empresa nesse sentido? Não diretor houve uma execução total do contrato a obra não foi implantada sendo isso a motivação da caducidade então não houve nenhuma intervenção física e acho que sequer como a gente debateu com ele já em algumas ocasiões no caso da EletroSul que desenvolveu um trabalho para preparar os iniciais ainda está em discussão o caso da EletroSul não foi deliberado foi um pedido de vista perfeito desculpa pelo não correto eu lembro perfeitamente disso porque o pedido de vista é meu então ainda estou rada para vir o caso perfeito doutor mas assim salvo o melhor juízo não sei se o Ivo tem alguma informação para complementar mas a princípio não nem sequer esses preparativos do contrato foram conduzidos pela atual pela transmissora ok em votação eu acompanho o relator eu voto com o relator eu também acompanho o voto do relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos presentes nós já concluímos a votação mas o diretor Sandoval vou reabrir a votação para que ele possa votar caso queira sim claro eu também acompanho a proposta de voto do relator e proclamo que a diretoria por unanimidade decidiu conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo interposto pela FEFEX Brasil Seguros Corporativos SA em face do despacho 2.544 de 2020 que tratou da aplicação de multa contratual e de talícia por inexecução total do contrato de concessão 16 de 2013 e também pela execução da garantia de fiel cumprimento em valor suficiente para quitação da referida multa mantendo a multa aplicada a SPE MGF Energy Guaianazes transmissora de energia limitada no valor de 14.117.089,18 correspondente a 10% do valor do investimento previsto no contrato de concessão 16 de 2013 sujeito a atualização pelo índice nacional de preços ao consumidor amplo IPCA até a data da sua plena quitação próximo item item 8 processo 48.500 000 950 2008 95 e 48.500 0016 78 2004 39 assunto pedido de reconsideração interposto pela EDP Espírito Santo distribuição de energia SA em face do despacho 2620 de 2020 que aprovou parcialmente o quarto termo aditivo ao contrato de geração distribuída celebrado entre a recorrente a EDP pequenas centrais hidroelétricas EDP PCH em relação aos montantes repactuados em 2018 assim como em face do despacho 2621 de 2020 que aprovou parcialmente o sexto termo aditivo ao contrato de comercialização de energia anterior a 2003 celebrado entre a EDP PCH em relação aos montantes repactuados em 2018 e deram outras providências diretor relator Alessandro Cantarino informo que há um pedido de sustentação oral para este item em 3 de dezembro de 2004 a SFF por meio do ofício 2097 anuiu a celebração do contrato de comercialização de energia anterior a 2003 CCE 2003 e ao primeiro e segundo termos aditivos então celebrados entre a Espírito Santo Centrais Elétricas Excelsa e sua parte relacionada a Castelo Energética CESA referente a PCH Viçosa posteriormente sucedidas respectivamente pela EDP Espírito Santo distribuição de energia SA e pela EDP Centrais Elétricas SA Em 10 de novembro de 2010 por intermédio do despacho 3434 de 2010 a SFF anuiu a celebração do contrato de compra e venda de energia elétrica proveniente de geração distribuída CGD 2008 também celebrado entre a distribuidora EDP Espírito Santo e a geradora EDP PCH Em 5 de março de 2018 a EDP Espírito Santo apresentou a ANEL o sexto termo aditivo ao CCE 2003 e ao quarto termo aditivo ao CGD 2008 solicitando sua aprovação nos termos da resolução normativa 783 de 26 de setembro de 2017 Em 7 de novembro de 2018 a SRM em análise consubstanciada nas notas técnicas 184 e 185 avaliou os referidos termos aditivos em que recomendou negar a aprovação por ter sido constatado que os instrumentos contratuais apresentados pretendiam alterar a posterior constante energia contratados o que não é permitido pelo regulamento isso porque verificou-se que a redação parcial do montante a redução desculpa parcial do montante de energia contratado pelos termos aditivos alcançava também o ano de 2017 em 15 de setembro em 15 de setembro de 2020 por meio do despacho 2620 e 2621 a diretoria da agência decidiu aprovar parcialmente o quarto e o sexto termo aditivo ao contrato de geração distribuída CGD e ao contrato de comercialização de energia anterior a 2003 respectivamente celebrados entre a EDP Espírito Santo e a EDP PCH reconhecendo a repactuação de montante de energia contratado para o ano de 2018 mas pelo indeferimento em relação a 2017 com correspondente determinação a CCE para a recontabilização dos montantes de 2017 em 28 de setembro de 2020 a distribuidora tempestivamente interpôs pedido de reconsideração em face dos despachos super mencionados para que os atos sejam revistos em parte no sentido de aprovar também os negócios jurídicos celebrados em relação ao ano de 2017 o terceiro e o quinto termo aditivos convalidando seus efeitos na sessão de sorteio público ordinário número 44 de 9 de novembro de 2020 os processos foram sorteados à relatoria do então diretor Efraim Cruz em 5 de maio de 2021 a assessoria do então diretor solicitou avaliação jurídica da procuradoria federal junto a NEL acerca dos argumentos apresentados pela EDP Espírito Santo em sua petição em 26 de julho de 2021 por meio do despacho 2248 o diretor geral da NEL informou a suspensão dos despachos números 2620 2621 até o julgamento do pedido de reconsideração hora e análise tendo em vista a decisão judicial que deferia o pedido de efeito suspensivo da EDP Espírito Santo em 30 de julho de 2021 a procuradoria se manifestou nos autos processos por intermédio do parecer 234 em que concluiu que a NEL pode flexibilizar a exigência do prazo regulamentar se essa cobrança for ao contrário a um interesse público considerando não apenas circunstâncias do caso concreto como também as circunstâncias de casos futuros ademais afirmou a procuradoria federal que a identificação do interesse público deveria passar pela definição de algumas questões técnicas tendo em vista os apontamentos da procuradoria em sua manifestação em 8 de novembro a assessoria do então diretor relator solicitou a avaliação da SRM e da SGT a SRM respondeu a demanda da assessoria por meio da nota técnica 125 de 10 de dezembro de 2021 e a SGT por sua vez se manifestou pelo memorando número 17 de 2022 de 25 de janeiro e 22 de agosto de 2022 na sessão de sorteio público ordinário número 33 em função do termo do mandato do relator original os processos foram sorteados à relatoria do diretor substituto de Acomo Almeida em 5 de setembro de 2022 a assessoria do então diretor substituto solicitou manifestação complementar da SGT em relação ao impacto no resultado do processo tarifário de 2017 até DP Espírito Santo com base nos montantes de involuntariedade definidos no despacho 21-68 de 9 de agosto de 2022 considerando o cenário de efetivação ou não dos montantes repactuados de 2017 entre as partes como resposta a SGT em 4 de outubro de 2022 por meio do memorando 206 ratificou os valores já calculados no memorando 17 do mesmo ano considerando-se o cenário sobre a contratação voluntária em 2017 definido pelo despacho 21-68 em 16 de novembro os processos foram transferidos à minha relatoria em razão do cerramento do período de substituição do diretor Diácono Almeida e aproveito para fazer um último registro aqui no dia de ontem 21 de novembro recebi os representantes da EDP em reunião ocasião em que a empresa reforçou os argumentos relacionados ao pedido de reconsideração hora em avaliação é o relatório a sustentação oral será realizada pelo senhor Rafael Geniques representante da EDP Espírito Santo falando que o senhor dispõe de 10 minutos bom dia senhores diretores bom dia senhor procurador geral bom dia senhor secretário geral sem prejuízos do bom relato realizado pelo diretor relator do diretor Alessandro Cantarino vou tomar a liberdade aqui de fazer uma breve contextualização no início do ano de 2017 estávamos num cenário de sobrecontratação com uma alta migração de consumidores livres de consumidores cativos para o mercado livre e de uma perspectiva negativa para o resto do ano início de 2017 não só a EDP Espírito Santo distribuição mas todas as outras distribuidoras contextualizando isso a EDP Espírito Santo pegou os dois contratos mais caros do seu portfólio os mais caros maior que o preço desses dois contratos só o do Proinfa aditivou celebrou aditivos contratuais para reduzir o montante de energia elétrica no ano de 2017 tempestivamente pegou esses aditivos cadastrou e registrou na CCE e eles foram operacionalizados no ano de 2017 isso no início de 2017 no ano de 2018 mesmo cenário de sobrecontratação mesmo cenário negativo com uma perspectiva para o resto do ano então prosseguimento de distribuição como um todo distribuidor EDP Espírito Santo novamente pegou os mesmos contratos de novo são os maiores do seu portfólio fez aditivos contratuais celebrou reduções de energia elétrica nesses contratos para o ano de 2018 quando trouxe para a ANEL para uma anuência prévia da ANEL identificou a própria distribuidora que não havia realizado anuência prévia no ano anterior e por essa razão ela mesma se adiantou e impediu a convalidação dos anos de 2017 até porque esses aditivos já tinham resultado em benefício tarifário de mais de 4 milhões de reais aos consumidores da distribuidora e já estavam sendo incluídos no processo de reajuste tarifário subsequente no ano de 2018 só para contextualizar em 2017 e 2018 os benefícios ultrapassam 10 milhões de reais aos consumidores de energia por causa desses aditivos de redução contratual nesses dois anos de toda forma essa diretoria foi provocada a se manifestar sobre esses dois aditivos a convalidação do ano de 2017 e o aditivo de 2018 anuiu com o aditivo de 2018 que diga-se de senhores diretores é idêntico ao de 2017 mesmo os contratos mesmo os montantes também anual idêntico ao de 2017 foi anuído o ano de 2018 não foi anuído de 2017 e é exatamente esse é o ponto da discussão aqui senhores diretores feita essa contextualização a EDP Espírito Santo tem três aspectos aqui que ela gostaria de chamar a atenção não vou nem fazer a apresentação aspectos muito objetivos o primeiro aspecto é o material os aditivos foram celebrados no início de 2017 e observaram as melhores técnicas regulatórias possíveis era um cenário de perspectiva negativa era um cenário de sobrecontratação a distribuidora estava dentro da gestão dela dos contratos do seu portfólio fez aditivos nos contratos mais caros do seu portfólio reduziu e trouxe benefícios tarifários para os seus consumidores esses aditivos foram celebrados então nesse contexto foram idênticos aos de 2018 que foram de novo como eu mencionei aprovados por essa diretoria ou seja tais aditivos de 2017 apesar da convalidação do pedido de convalidação obedeceram as melhores técnicas do mercado foram inclusive registrados e cadastrados e operacionalizados em 2017 mesmo no início de 2017 então não foi um aditivo realizado para o ano de 2017 em 2018 na verdade foi um aditivo de 2017 operacionalizado em 2017 sobre as circunstâncias de informações que existiam na época então essa é a primeira ponderação da EDP Espírito Santo é sobre a materialidade desses aditivos certamente eles seriam aprovados pela diretoria são idênticos aos de 2018 que foram aprovados e obedeceram as melhores técnicas do mercado observaram o interesse público e a modicidade tarifária então não há dúvida de que esses aditivos seriam aprovados e obviamente ocorreu um equívoco identificado pela própria distribuidora a segunda ponderação no aspecto regulatório esses aditivos foram operacionalizados em favor dos seus consumidores trouxeram benefícios de mais de 4 milhões isso só no ano de 2017 benefícios esses já inseridos dentro do reajuste tarifário e já sentidos pelos consumidores locais a desconstituição desses aditivos altera não só a composição desse contrato desse negócio jurídico para a distribuidora mas para o mercado multilateral porque a geradora já deu destinações diferentes para esses contratos esses contratos já foram registrados em outros momentos a energia já foi reduzida para aquele ano os benefícios já foram aplicados na tarifa do consumidor e nesse mercado multilateral quem sai no maior prejuízo são os consumidores cativos da distribuidora que vão ter essa perda financeira da tarifa além de um mercado multilateral que é todo prejudicado então do ponto de vista regulatório houve sim a preservação do interesse público houve a preservação da moticidade tarifária é por isso que existe essa gestão por parte da distribuidora ela tem liberdade de fazê-lo ela tem liberdade de conseguir identificar e reduzir dentro do seu portfólio para esse controle até porque ela é penalizada e responsabilizada pelos riscos então se esses benefícios ocorreram então isso deve ser ponderado também isso é um aspecto regulatório e essa é a terceira ponderação que a gente coloca a última é o aspecto jurídico a resolução 783 ela trata de anuência prévia e ela tem como objetivo finalidade a fiscalização por parte dessa agência dos atos e negócios jurídicos e o objetivo dela é justamente essa fiscalização obviamente essa fiscalização material dentro desses aditivos de 2017 ocorreu não há nesse processo nenhum dos dois em nenhum dos dois volumes qualquer ponderação e apontamento que faça qualquer questionamento a materialidade dos aditivos de 2017 por quê? porque eles serviram ao seu propósito eles foram feitos de fato com a melhor técnica possível para redução e benefício tarifário dos consumidores não há qualquer ponderação dentro desses dois processos sobre qualquer questionamento ao interesse público da modicidade tarifária desses aditivos o que está sendo discutido aqui é um procedimento que deixou-se de ser realizado e aqui obviamente ninguém está discutindo a relevância desses procedimentos a questão é essa resolução 783 que fala de anuência prévia ela trata de fiscalização a fiscalização desses contratos infelizmente ainda que posterior foi realizada esses contratos esses aditivos estão adequados com a realidade regulatória com os aspectos jurídicos esses princípios de interesse público da modicidade tarifária foram preservados pela concessionária foram preservados ainda que posterior além disso a resolução normativa 783 ela tem dentro dos seus dispositivos uma ponderação específica e objetiva caso do eventual descumprimento dessa norma de anuência prévia caberia então a responsabilização por processo punitivo pela resolução normativa 63 dessa casa que hoje é 846 a IDP Espírito Santo está respondendo a um processo punitivo que corre em paralelo sobre esse fato então do ponto de vista punitivo do ponto de vista da norma do ponto de vista de cumprimento já existe uma outra discussão que é paralelo a essa aqui nesse processo nesses dois processos o que se discute é a convalidação convalidação dos atos de 2017 em benefício aos consumidores é isso que está sendo discutido aqui ninguém ultrapassou ou atropelou a norma pelo contrário os ativos foram colocados para fiscalização e para revisão por parte dessa agência reguladora aqui é a convalidação dos atos de 2017 que foram realizados e já se consolidaram há cinco anos porque eles foram operacionalizados e os benefícios já foram repassados às tarifas a procuradoria foi provocada a se manifestar sobre esse caso concreto e de fato ponderou se existe um excesso de formalismo sobre o ato em si sobre o interesse público e questionou essa agência se o objetivo dessa resolução normativa de fato é anuência para fins de fiscalização se não seria o caso então considerando que existe um interesse público considerando que existiu uma modicidade tarifária se não existia se não existe o caso então da convalidação desses atos portanto senhores diretores a terceira e última ponderação é exatamente sobre a regra de anuência a fiscalização ocorreu o interesse público foi cumprido a modicidade tarifária foi observada a desconstituição de atos consolidados no tempo mais de cinco anos atrás simplesmente prejudica um uma parte só que são os consumidores de energia elétrica da EDP Espírito Santo que sofrerão com a redução desse benefício que já se encontra nas tarifas incorporadas diante desse contexto senhores diretores a EDP Espírito Santo pede o provimento e a convalidação dos atos de negócios jurídicos de 2017 independente dos processos outros punitivos por exemplo que correm em paralelo nessa agência obrigado bem eu agradeço ao senhor Rafael Janiques representante da EDP Espírito Santo pela sustentação oral proferida e solicito manifestação da Procuradoria Federal senhores diretores também agradeço a sustentação oral de Rafael Janiques e nesse caso a Procuradoria se manifestou por um parecer ainda do ano 2021 e nesse parecer a Procuradoria concluiu em resumo e de acordo com as minhas palavras aqui para ficar mais simples que o prazo ele não deve ser levado a ferro e fogo porque nessa situação o prazo a razão da existência do prazo é tutelar o consumidor essa é a grande razão ou seja as redistribuidoras elas devem apresentar devem apresentar os pedidos de descontratação os documentos relativos a isso para possibilitar que a SRM consiga fazer esse controle nesse caso aqui o prazo ele não foi obedecido no entanto o que se verifica do processo é que o movimento a descontratação pleiteada pela EDP ela beneficia como de fato já beneficia na tarifa o próprio consumidor então portanto a procuradoria entendeu que a ANEL ela pode e deve flexibilizar a exigência do prazo de protocolo se essa exigência ela se revelar no caso concreto contrária ao interesse público devolvo a palavra ao relator obrigado diretor geral obrigado primeiro Luiz pelas considerações muito relevantes os apontamentos que você traz até porque como você bem mencionou acho que o enfrentamento do prazo foi apontado a necessidade de a gente avançar em alguns aspectos diria que de ordem mais técnica e permitiu que a gente retomasse o enfrentamento à época da relatoria original dos processos recorridos o despacho 2620 2621 ao longo do voto a gente vai passar por essas complementações da SRM e da SGT e aproveito também aqui para agradecer a apresentação do Rafael com muita qualidade encontramos ontem o final do dia sempre é importante eu acho que isso valoriza essa interação o diálogo e a proposta da agência em resguardar o devido processo bom o processo é tipicamente um pedido de análise de reconsideração então já passaria pela admissibilidade reconhecendo que o processo o requerimento deve ser admitido e no direto para a análise do mérito é importante esclarecer que o pedido de reconsideração ora em análise visa reformar as decisões proferidas em 2020 de modo a viabilizar a aprovação dos instrumentos contratuais terceiro e o quinto termos aditivos celebrados entre a EDP Espírito Santo distribuidora e a EDP PCH geradora em relação aos montantes repactuados em 2017 de forma a convalidar seus efeitos isso decorre porque a decisão da diretoria consubstanciada nos respectivos despachos de 2020 recorridos aprovou exclusivamente os termos aditivos relacionados aos montantes de energia contratados em 2018 tendo em vista a constatação de que a distribuidora em relação aos montantes repactuados no ano de 2017 descumpriu a obrigação de remeter à agência dentro de prazo regulamentar os contratos de comercialização de energia para sua aprovação a resolução normativa 783 de 26 de setembro de 2017 vigente época dos fatos estabelece os critérios e procedimentos para controle dos contratos de comercialização de energia elétrica e tipifica os contratos sob análise como CCE 2003 e CGD tornando seus termos aditivos sujeitos aos procedimentos de aprovação conforme está estabelecido nos artigos 12 e 3 da resolução estão transcritos aqui no voto para os termos aditivos relacionados aos tipos de contrato CCE 2003 e CGD a resolução 783 estabelece o prazo de 30 dias para a sua celebração após a sua celebração para o protocolo de instrumentos contratuais na agência submetido a sua aprovação que se dará por meio de despacho o pedido de reconsideração interposto para a EDP Espírito Santo pretende aprovar portanto os termos aditivos relacionados aos montantes compactuados em 2017 argumentando fundamentalmente a distribuidora os aditivos contratuais teriam sido registrados na CCE foram registrados na verdade a distribuidora alega que os aditivos ao CCE e ao CGD para o ano de 2017 foram tempestivamente registrados e operacionalizados pela EDP Espírito Santo no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica conforme as regras e procedimentos de comercialização estabelecidos pela ANEL teria ocorrido benefício aos consumidores argumenta recorrente que a redução dos montantes de energia contratados nos respectivos aditivos para 2017 resultou em diminuição de custos tarifários aos consumidores da concessionária o excesso de formalismo na avaliação da distribuidora o erro de formalidade relacionado ao descumprimento do prazo de protocolo dos contratos na ANEL não pode se sobrepor aos princípios constitucionais do interesse público modificidade tarifária formalismo moderado razoabilidade finalidade proporcionalidade e eficiência e também aspectos associados à segurança jurídica ao invalidar a redução dos montantes de energia no ano de 2017 e determinar sua recontabilização no sistema a distribuidora entende que os disparos recorridos acabam produzindo efeitos jurídicos e regulatórios em prejuízo aos consumidores ao mercado e à própria EDP Espírito Santo bem como desconstituem situações pretéitas consolidadas no tempo incorrendo assim em vista de finalidade e violação do interesse público e a maior cidade tarifária Com relação ao primeiro argumento de que os aditivos contratuais foram registrados na CCE a EDP Espírito Santo alega que os aditivos em questão relacionados à redução do montante de 2017 foram tempestivamente registrados e operacionalizados pelas distribuidoras no âmbito da CCE dentro do prazo estabelecido entretanto o prazo a que se refere o regulamento trata de data limite de protocolo na ANEL e não na CCE a aprovação ou homologação pela ANEL é premissa básica para o registro do contrato bilateral regulado na CCE não o contrário conforme sustenta a EDP Espírito Santo somente após a análise e aprovação da ANEL é que os termos aditivos podem ter efetivamente no âmbito da Câmara e não o inverso sob pena de invalidação dos registros contratuais conforme estabelece procedimentos de comercialização em seu módulo 3 sub módulo 3.2 descritos no voto dessa forma concordo com o entendimento manifestado pela SRM em sua avaliação no sentido de que a ação da distribuidora ao registrar os aditivos na CCS em prévia aprovação da ANEL além de cumprir o normativo manteve por longo período informações distintas nas duas instâncias com alterações no âmbito do mercado e aí aqui uma observação adicional em cima da manifestação do Rafael em especial sobre a discussão até da próprio efeito classificado como multilateral isso denonta mais uma vez a importância a relevância de cumprimento do prazo uma vez constituídos esses atos estaríamos aqui na verdade só dando forma ao tratamento correto que deveria então não subvertendo aqui o fato ao direito quanto a alegação relacionada ao benefício aos consumidores na qual a distribuidora sustenta que a descontratação em 2017 refletiu em diminuição dos custos tarifários aos seus consumidores importante destacar que a confirmação de redução tarifária depende da condição de sobrecontratação da distribuidora se a sobrecontratação foi voluntária ou involuntária naquele ano a qual somente foi definida em 9 de agosto de 2022 nos termos do despacho 2168 de 2022 que estabeleceu como voluntárias todas as sobras após o limite de 5% do mercado regulatório para naquele ano isso significa dizer que ao tomar a decisão de reduzir a contratação de energia em 2017 a distribuidora ainda que tivesse algumas evidências não tinha conhecimento do cálculo dos limites da sobrecontratação estabelecido pela ANEL e não tinha como definir com certeza se essa descontratação seria favorável ou não ao seu consumidor de acordo com as simulações realizadas pela SGT e reitero já na procura por informações e evidências adicionais até por conta da manifestação desarada pela procuradoria em 2021 a superintendência indicou que haveria dois cenários possíveis com a descontratação realizada em 2017 um em que haveria benefício ao consumidor da ordem de 0,14% na tarifa caso a sobrecontratação acima do limite regulatório fosse definida como voluntária e outro em que o consumidor seria prejudicado na tarifa em algo em torno de 0,06% na hipótese de se confirmar a involuntariedade da distribuidora ponderou a área técnica que a confirmação do cenário só seria possível com a definição da condição de sobrecontratação da distribuidora a qual se deu com a publicação do despacho 2168 já citado confirmando-se assim um cenário de benefício do consumidor naquela linha que aconteceu que mencionei de 0,14% com efeito concordo com o entendimento firmado no voto do condutor dos despachos recorridos de que o impacto da descontratação dos termos de 2017 na tarifa distribuidora é marginal tendo em vista os montantes financeiros a serem recontabilizados e obviamente a favor do consumidor frente à receita da distribuidora e ademais a redução da tarifa somente se confirmou a posteriori quase 5 anos após a decisão da distribuidora em realizar descontratação sem prévia aprovação registrando de uma outra forma essa discussão em torno do benefício ao consumidor já tinha sido enfrentada a agência na decisão em primeira instância na primeira sentada do colangeado e esse ponto do benefício do consumidor na época até pelos montantes que foram depois discutidos e debatidos ao longo do período eles não deveriam ser o ponto central do debate até pelo impacto marginal como observado dessa forma entendo afastado as alegações recursais quanto a esquisito exposto do pedido de reconsideração e apreço no que concerne ao argumento de excesso de formalismo a distribuidora admite ter ocorrido um equívoco nos procedimentos internos da empresa em não apresentar os aditivos contratuais para aprovação da ANEN 2017 entretanto em sua visão esse erro de formalidade não pode ser sobrepor aos princípios do interesse público e da modificidade tarifária uma vez que o negócio jurídico trouxe vantagens ao sistema ao manter o equilíbrio da concessão aos agentes pela redução da sobrecontratação da distribuidora e aos consumidores sustenta a EDP Espírito Santo que a ANEL ao invalidar os termos aditivos estaria desobedecendo também o próprio princípio do formalismo moderado que se traduz na exigência de interpretação flexível quanto a formas para evitar que essas sejam vistas como fins em si mesmas desligadas das verdadeiras finalidades do processo assim na avaliação da distribuidora a administração não pode se restringir a aspectos formais da norma e sim pautar sua atuação nos princípios da razoabilidade da proporcionalidade e da eficiência em detenimento do formalismo excessivo em sua avaliação sobre o caso a procuradoria da ANEL concorda que é possível em tese abandonar formalidades regulamentares em nome dos princípios constitucionais como a finalidade a modificidade tarifária e o interesse público entretanto a PF avalia que a identificação do interesse público no caso concreto deve passar por questões técnicas relacionadas à finalidade do prazo de protocolo imposto pelo regulamento para controle dos atos por parte da ANEL bem como quanto ao risco regulatório envolvido na flexibilização do prazo para o caso concreto e o seu rebatimento em circunstâncias de casos futuros que se valerão do precedente dessa forma entendo que se faz necessário enfrentar as questões técnicas regulatórias relacionadas ao objetivo do regulador ao estabelecer o prazo de protocolo dos aditivos contratuais para aprovação da agência e os rebatimentos relacionados à possibilidade de flexibilizá-lo para investigar a finalidade do prazo do protocolo imposto é preciso partir da finalidade do próprio Instituto da Aprovação e Controle no âmbito da regulamentação do texto normativo que impôs a necessidade de aprovação dos contratos de comercialização de energia elétrica a superintendência esclareceu que o controle dos contratos é necessário devido ao potencial significativo que alguns tipos de contrato tendem a impactar outros além de suas contratantes ponto inclusive destacado no próprio manifestação do representante da empresa e se deve ao fato de que a grande maioria dos tipos de contrato de comercialização instituídos no âmbito do marco regulatório atual transferem no todo em parte os custos e os benefícios dos resultados do contrato a terceiros o potencial de impacto a terceiros entre eles os consumidores dos dois tipos de contrato hora em questão foram classificados como alto quando se avaliou a forma de controle a ser aplicado a cada contrato no processo da revisão da resolução normativa 323 de 2008 antecessora da 783 de 2017 a área técnica registrou que a aprovação dos contratos tem por finalidade uma análise mais detalhada das condições impactuadas entre as partes observando em especial os agentes envolvidos a vigência e o preço e quanto esse último pode influenciar na tarifa e comprometer a modalidade tarifária dessa forma a área concluiu que o processo de aprovação tem autonomia para não aprovar um contrato que não atenda as condições estabelecidas nos regulamentos vigentes assim resta clara a importância do controle realizado pela ANEL dos contratos bilaterais regulados com sua posterior aprovação para que só então os contratos produzam efeitos especialmente no caso concreto que se trata de partes relacionadas ademais reforça a constatação da SRM em sua avaliação de que no momento do registro e validação dos contratos na CCE os agentes tinham conhecimento do PLD realizado no período de 5 anos anteriores além do mais vale repisar o exposto anteriormente de que eventuais benefícios ao consumidor no caso concreto não poderiam e não foram possíveis de serem medidos na época dos atos constituídos sendo materializadas as evidências para tal dimensão apenas recentemente quando a avaliação sobre a locação da sobrecontratação da distribuidora concluindo em agosto de 2022 no mais a formalidade em questão não se trata de quesitos como fatores subjetivos mas sim de prazos processuais para os quais se espera pronto e efetivo cumprimento por parte dos agentes setoriais concluo concluo portanto em acordo com o postulamento firmado pela SRM que a agência não deve flexibilizar regras que prejudicam seu controle quanto aos contratos de comercialização de energia trata-se de risco regulatório que deve ser evitado tendo em vista rebatimento em terceiros além das partes envolvidas por fim a EDP Espírito Santo argumenta que invalidar a redução dos montantes de energia de 2017 prejudicaria a segurança jurídica por produzir efeitos jurídicos e regulatórios em prejuízo aos consumidores ao mercado e à própria distribuidora bem como desconstituem situações pretéritas consolidadas no tempo incorrendo assim em vista de finalidade e violação do interesse público e a multidade tarifária em minha avaliação a segurança jurídica está presente na decisão da diretoria colegiada com substanciada nos disparos recorridos uma vez que a decisão de não aprovar os montantes repactuados de 2017 está de acordo com o que estabelece os procedimentos de comercialização em outras palavras a distribuidora estava ciente da possibilidade de invalidação dos registros contratuais previstas no módulo 3 sub módulo 3.2 de procedimentos de comercialização ao não solicitar a aprovação prévia dos aditivos adicionalmente destaco a manifestação da procuradoria ao afirmar com que concordo que a análise não deve limitar seus interesses envolvidos no caso concreto porque a decisão poderá ser utilizada para casos futuros semelhantes afirma a procuradoria que caso o anel desonere a EDP espiritual do cumprimento do prazo do protocolo estará a sugerir que o prazo é dispensável toda vez que o instrumento contratual for benéfico a terceiros e a consumidores assim a anel deve adotar a decisão com as melhores consequências sistêmicas e não as melhores consequências imediatas em fato de tudo exposto cumprindo pela manutenção dos efeitos dos despachos recorridos eis que não estão presentes evidências a meu ver para acolhimento da argumentação constante do pedido de reconsideração em apreço passando ao dispositivo diante do exposto e considerando o que consta nos processos 48500000950-2008 48500001678-2004 voto por conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela EDP Espírito Santo Distribuíduo de Energia em face dos despachos 2620 e 2621 e 2020 que aprovaram parcialmente o quarto termo aditivo ao contrato de geração distribuída CGD e ao sexto termo aditivo ao contrato de comercialização de energia anterior a 2003 CCE 2003 respectivamente celebrados entre a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia e a EDP Pequenas Centrais Hidroelétricas em relação aos montantes de repaculado em 2018 e determinou a CCE que recontabiliza os montantes referidos ao ano de 2017 é o voto em discussão a matéria eu queria só entender um pouco melhor qual foi o posicionamento da procuradoria em relação a esse caso pelo que eu entendi da sua manifestação inicial a procuradoria pensa e defende que o formalismo ele pode estar de alguma forma prejudicando não sei se foi essa palavra utilizada mas tem um impacto sobre os consumidores ou seja o formalismo exacerbado ou exagerado que poderia estar trazendo algum prejuízo algum dano aos consumidores é isso? Exatamente isso doutor Elvio essa foi a manifestação do parecido da procuradoria porém queria fazer uma pequena retificação analisando aqui os autos do processo e tem um memorando da SGT à diretoria e a SGT demonstra que em verdade não haverá haveria o provimento do pedido de reconsideração não promoveria um benefício uma redução tarifária na verdade representaria um prejuízo então portanto não estaria presente aqui o pressuposto para a flexibilização opinada pela procuradoria agora complicou um pouco mais então a descontratação como foi alegado aqui na sustentação oral ela a EDP descontratou em face de uma sobrecontratação no período no ano de 2017 e 2018 então efetivamente no ano de 2017 ela ela rescindiu ou desfez um contrato com parte relacionada mas desfez um contrato que seria mais caro do que a energia reduziria a composição do mix da distribuidora o P-mix seria diferente então e reduzindo então é isso que eu não entendi a SGT defendeu a SGT a SGT está aqui presente ela defende que essa descontratação elevaria a tarifa mas não era uma tarifa não era um preço de compra mais caro do que não alteraria para menos o P-mix diretor se me permite aqui um complemento aqui o Luiz comentou rapidamente bom a Procuradoria mencionou e acho que nas palavras do próprio Luiz que o prazo tem uma finalidade de fazer um controle dos atos no sentido de checar inclusive o interesse e os benefícios aos consumidores e acho que já retomo aqui um ponto do voto e essa discussão aqui de maneira da nossa visão foi enfrentada no voto porque a própria Procuradoria também aponta que essa avaliação do formalismo deve evidentemente olhar para o caso concreto mas olhar para a estrutura regulatória não só para o caso concreto mas para futuros ou seja qual a utilidade do prazo e o que a gente tentou mostrar aqui e escorado inclusive na avaliação da SRM de que assim há um motivo para constar esse prazo e esse prazo tem sim uma finalidade regulatória no ponto o que a SGT apresentou de informações está no parágrafo 31 do voto é que você poderia para efeitos práticos para os consumidores ter dois efeitos um que seria benéfico caso a sobrecontratação fosse classificada como voluntária e um que seria de impacto positivo caso a sobrecontratação fosse declarada como involuntária nos dois casos e aí isso já era uma sinalização à época da 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 deliberação da diretoria colegiada que culminou nos atos recorridos de um valor relativamente pequeno aos consumidores então a informação da SGT como está no 31 é que haveria um benefício ao consumidor da ordem de menos 0,14% na tarifa caso a sobrecontratação acima do limite regulatório fosse devida como voluntária e em um outro que o efeito seria positivo em 0,06% na hipótese de se confirmar a involuntariedade da distribuição e aí eu acho que se a equipe da SGT puder complementar o que de fato foi que agora em agosto de 2022 houve uma manifestação terminativa de que a sobrecontratação foi declarada como voluntária então estamos entendendo que eventualmente poderia ter e é o gancho para deixa só antes da manifestação da SGT eu tenho uma dúvida também que eu acho que vai aproveitar e vai poder me responder na minha visão na época da celebração do contato ele não tinha como saber o efeito o efeito do final porque a diferença se eu estiver entendendo errado é a liquidade do mercado de curto prazo então assim corroborando com o que se disse mesmo que você abrir mão da formalidade enxergando hoje na época essa é a minha minha visão você não tinha como saber se aquilo seria ou não benéfico ao consumidor hoje se vê que teve um efeito pequeno mas teve um efeito positivo mas na época a gente não não tinha como saber então esse efeito então a gente já abriria mão na formalidade sem ter certeza que aquilo teria benefício ao consumidor isso é isso que eu estou entendendo isso é exatamente o o ponto é que não tem como fazer essa definição da voluntariedade ou não do da energia antes do ano acabar né então é o fato é que esse ano foi bem digamos polêmico né esse ano de 2016 e 17 aí teve uma série de interações né até o a primeira posição da área técnica foi que em 2019 ou 20 a gente publicou um um despacho ele considerou a grande maioria involuntário né o entendimento era que era involuntário ele teve um recurso passou pela procuradoria vários processos esse despacho de 2022 foi a consolidação e viu-se que era a diretoria no caso passou para voluntário todo toda a energia né tinha um enfim é um processo bem complexo né teve vários argumentos prós e contras né e foi 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 basicamente isso deixa eu tentar também só para a gente complementar acho que a gente tem nesse envolvimento tanto uma manifestação da SGT quanto da SRM aí Júlio se você puder fazer um complemento às colocações da SGT acho que a gente já pode em cima da manifestação preliminar das duas superintendências a gente seguir o debate vou complementar então só o que o diretor Tilly já disse quando essa história começou lá em 2018 a gente realmente não sabia o que que aconteceria no futuro aí a análise que a SGT fez se teve ou não teve impacto mas o que que a gente viu a época que recebemos o contrato depois de já ter passado o período o que a gente viu foi duas partes relacionadas descontratando uma energia com um valor menor do que o do PLD foi isso que aconteceu na época então o PLD estava com um valor acima do valor da energia e foram duas partes relacionadas descontrataram aquela energia então olhando apenas esse aspecto que era o que a gente conhecia à época isso é prejudicial para a distribuidora não se consegue afirmar se é prejudicial ao acionista ou ao consumidor porque não se saberia se seria ou não classificado como voluntário mas a descontratação de uma energia com um PLD alto mais alto que aquele valor é prejudicial para aquele contratante foi isso que a gente viu à época e essa foi a razão de ter começado essa história toda lá em 2018 aí hoje o que está se discutindo já é uma questão secundária que é a de concordando com a procuradoria o formalismo está acima de algum princípio do tipo modicidade tarifária ou qualquer coisa que o valha não não está mas a época que isso foi analisado não era possível certificar que seria impactado positiva ou negativamente o consumidor ou o acionista ou um terceiro foi isso diretor Fernando só aproveitando que o superintendente Júlio César está aqui no púlpito é só para esclarecer pode ter havido então por essa observação foi feita de que houve uma uma espécie assim de oportunismo na época descontratar por um preço menor do que o PLD para liquidar no mercado de curto prazo ao PLD e portanto teria um benefício para o gerador no caso ou para quem contratou no caso isso é um fato a razão de ter feito isso o que a distribuidora alega é que ela não estava olhando o benefício financeiro ela estava olhando apenas o montante contratado ela consegue identificar se o montante está acima ou não antes de anel verificar então a distribuidora identificando eu estava com o montante acima do necessário então eu queria me desfazer dos montantes isso é verdade a sobrecontratação por si só não garante benefício ou prejuízo porque o fato de ter mais contrato do que carga tem que ser avaliado com preço a época que esse contrato existia se o PLD o preço que eu digo de liquidação se você tem um PLD alto você ter contratos com preço mais baixo do que o PLD é vantajoso ainda que eu não tenha carga nenhuma porque eu pago o contrato e recebo o PLD então a avaliação apenas de montante ela em que pese ser possível ela não é inteira na hora de se avaliar impacto a consumidor e ou acionista o que eu entendi é que assim uma primeira percepção minha é de que é irrelevante se foi ou não no passado aconteceu algo no passado porque nós estamos avaliando hoje então tudo bem eu até entendo que ela não poderia saber qual é ou pelo menos ela talvez pudesse saber teria essa visão mas do ponto de vista anel nós não teríamos como saber se foi ou não é importante ou bom ter feito essa descontratação naquela época porque foi feito no início do ano ou ao longo do ano que essa percepção essa verificação só seria só aconteceria no final do período tudo bem mas o fato é que nós estamos analisando isso hoje conhecendo o passado então está me parecendo que é irrelevante se aconteceu dessa forma ou não só fazer uma observação na realidade nós não estamos analisando hoje isso já foi analisado já tem uma decisão em primeira instância que negou não, mas só esse contexto foi analisado naquela época é claro que a gente trazendo para hoje não tem deslocamento temporal mas isso foi analisado na época e em que época foi? 2018 2018 na área técnica 2018 na área depois 2020 na diretoria é ok mas ainda assim olhando para o passado diretor Sandoval você me permite acho que de fato nós estamos nesse momento professor Fernando por favor não, não só um complemento que me surge aqui acho que talvez para fazer um apontamento nessa linha do diretor Elvio porque veja ainda que estejamos olhando com fatos novos agora o que de fato nós estamos julgando é o afastamento ou não do prazo regulamentar e aí sem qualquer avaliação de juízo de valor do comportamento da EDP ontem inclusive tivemos oportunidades plorais com a empresa de que a gente compreende inclusive a importância e a relevância da empresa como a EDP de fato há uma preocupação da agência se nós queremos e aí é uma visão particular se toda e a qualquer situação no futuro onde a gente tiver melhor informações a gente voltar para tomar algumas decisões então de fato é o prazo ele não foi afastado toda essa contextualização até o momento por entender que esse controle dos atos e aqui no caso de contratos tem uma utilidade e deve ser feito de maneira antecipada desculpa diretor Fernando pela delicadeza não até foi nesse ponto que eu gostaria de ter feito a intervenção anterior eu acredito que dá para partir desse ponto que o diretor Cantarino levantou a respeito da flexibilização do prazo de protocolo porque é justamente ali que eu acho que merece a gente ter um certo olhar o ponto é em 2017 o ponto é nesse momento nós temos que decidir se aqueles atos da EDP de 2017 serão convalidados ou não e para ter a convalidação se seria possível ou não afastar o prazo de protocolo daquela anuência prévia da ANEL porque na época a EDP ela fez o registro perante a CCE sem a anuência prévia da ANEL e esse que eu acho que é o ponto relevante porque realmente só foi possível saber qual que era o limite de sobrecontratação em 2022 mas o processo ele vem se desenvolvendo desde 2018 aqui na agência qual que é o ponto que eu levantaria indo na linha do que foi colocado no parecer da procuradoria porque o parecer da procuradoria ele trata de colocar uma abordagem que mereceria ser dada pelo colegiado identificando sim é possível eventualmente você flexibilizar prazos de maneira que você não fica vinculado a um formalismo excessivo mas atendendo ao interesse público e a EDP ela levanta que por razões de proporcionalidade razoabilidade de segurança jurídica de benefício que poderia ser ao consumidor nesse caso mereceria ter o afastamento desse prazo de protocolo mas aí independente do que foi dito aqui ainda há pouco em relação ao que poderia ter sido benefício ou não de concreto em 2017 não tinha como saber se teria benefício para o consumidor ou não e na prática o que aconteceu foi um descumprimento expresso de uma resolução da agência pela EDP que agora tenta fazer com que seja afastado esse prazo de protocolo o que para mim e não foi explorado isso no parecer da procuradoria mas para mim demonstraria todo um comportamento contraditório na prática a EDP nesse momento ela tenta fazer com que seja afastado uma regra da regulação para que seja convalidado um ato de 2017 sendo que inicialmente ela mesmo descumpriu então seria a aplicação direta e imediata daquele brocardo do venire contra factum próprio ou seja se a agência nesse caso ela afasta o prazo de protocolo perante a agência que era um requisito de autorização para que tivesse o registro perante a CCE nós estaríamos beneficiando desse comportamento contraditório da EDP anteriormente então para mim é óbvio que tem várias dimensões nesse caso daqui mas olhando tal como é a situação hoje unicamente fazer com que tivesse o afastamento desse prazo de protocolo sem levar em conta os efeitos que poderiam decorrer desse posicionamento da agência para outros agentes mas seria beneficiar a EDP no sentido de que ela descumpriu por equívoco como está no próprio voto uma determinação genérica e abstrata que ela é dirigida para todos os agentes então para mim valeria a pena levar em conta esse argumento para acompanhando o voto do diretor Cantarino não permitir que tivesse a convalidação dos atos de 2017 nós estamos aqui discutindo olhando sempre para o passado porque seja para convalidar porque beneficiou e atendeu o interesse público ou seja por não convalidar porque não atendeu o interesse público então a questão e concordo com o diretor Fernando de que o ponto central da discussão aqui é o cumprimento ou não cumprimento do prazo é o ponto central mas a procuradoria traz algo que é relevante ela coloca olha o formalismo exacerbado não pode prejudicar o interesse público esse é o ponto central do que defendeu a procuradoria então nós estamos falando assim olha não temos que olhar o prazo porque nós não podemos olhar para o passado porque nós não conhecíamos a NEL não conhecia em 2017 ela não conhecia qual seria o efeito se benefício ou não então agora nós estamos dizendo não podemos fazer isso mas podemos fazer quando prejudica pode ter tido um efeito contrário ao esperado não parece contraditório nós não podemos olhar para o passado se beneficia e aí não acatar ou acompanhar a visão da procuradoria mas pode não ter havido pode ter havido um não benefício se é que existe essa expressão para o consumidor aí eu não vou convalidar porque não teve benefício então eu não posso convalidar porque eu preciso olhar o formalismo mas ao não convalidar eu estou eu estou agindo dessa forma porque ela não trouxe benefício então parece contraditório a gente está olhando sempre para o passado então eu essa é a minha a minha dúvida porque é sempre é sempre assim né eu não conheço o benefício durante quando isso foi aplicado quando foi descontratado pela distribuidora mas ao avaliar se deve se nós devemos olhar com mais rigor o formalismo ou não essa é a questão que eu me preocupa muito em relação a esse processo eu posso desculpa pode falar não só posso contribuir eu entendo o que você está colocando acho que aí não é questão só objetiva não ela vem a questão de pesos e medidas quanto de benefício eu posso perceber e quando em relação com com grave é se quebrar um formalismo da norma entendeu acho que esse é um ponto porque simplesmente se houve benefício esquece a norma não não houve benefício assim eu acho que a gente tem que pensar muito nas consequências numa eventual é no eventual jurisprudência como que essa casa vai agir eu acho que a formalidade ela tem um peso muito na minha visão muito importante para isso ser superado teria que ter um benefício estrondoso uma coisa maior dentro do dentro do para o consumidor no caso em tela que a gente vê que é um efeito zero vírgula marginal marginal eu colocaria na seguinte perspectiva essa ponderação do diretor Elvio as regras formais elas são regras importantes para garantir a segurança jurídica então o fato de a época não ter sido respeitado o prazo de protocolo na agência já faria com que você não tivesse como viabilizar uma aprovação prévia desse contrato aqui na agência o que o posicionamento da procuradoria traz é no sentido eu entendo de tentar alargar o leque de possibilidades para verificando que há interesse público naquele caso bem pontual e concreto afastar aquilo que seria uma regra que milita em termos de segurança jurídica mas que eventualmente na prática poderia ferir o que seria a proteção da segurança jurídica que é o interesse público então no caso eu acredito que a procuradoria ela tentou colocar de modo muito amplo o leque de possibilidade mas independente disso porque os benefícios só foram conhecidos cinco anos depois a questão é para poder ter a convalidação de fato você teria que reconhecer que teve o descumprimento de uma norma e que essa norma agora com essa informação de 2022 por conta da ausência de benefício ou de um benefício meramente marginal para o consumidor ela milita unicamente em proveito da EDP de maneira que eu não consigo ver somente que a gente está enxergando com o olhar no retrovisor olhando para trás eu entendo que com o desenvolver do andamento do processo na agência determinadas informações foram ficando mais ricas e mais palpáveis no sentido de poder chegar a essa informação de 2022 e poder aquilatar bem que na prática não teria um benefício para o consumidor sendo esse se fosse benefício meramente marginal então quando a gente pega e consegue olhar o que seria na prática essa decisão seria flexibilizar um prazo flexibilizando um prazo para um agente e abrindo uma porta para tantos outros agentes terem eventualmente com esse precedente a mesma possibilidade então indo na linha do que a procuradoria colocou que não é só o caso concreto é o efeito cascata que da Lider Corre não há qualquer tipo de interesse público no caso na minha avaliação da EDP por conta desse benefício marginal e também por conta da possibilidade de criar um precedente a gente também estaria fazendo com que não conseguisse ver o interesse público porque criaria um precedente sem ter condições de prever quais todas as consequências dele deixa eu fazer aqui uma observação como o primeiro julgador deste caso primeiro para destacar um ponto e aí pegar a fala final do doutor Rafael depois de cinco anos a gente está avaliando este caso não este caso não foi avaliado nós estamos aqui hoje avaliando ele depois de cinco anos na realidade houve o pedido lá em março de 18 quando a EDP apresentou o sexto termo aditivo ao CCE 2003 e o quarto aditivo do CGD 2008 solicitando a aprovação pela ANEL em 7 de novembro a própria área técnica analisou e aprovou os contratos referentes os termos aditivos referentes ao ano de 2018 e não aprovou 2017 essencialmente isso quando a gente avalia o ganho aqui pelo a discussão ah mas depois de cinco anos a gente avalia que o consumidor teve um marginal uma marginal uma vantagem marginal doutor Júlio se posicionou no púlpito dizendo o seguinte olha a época o que eu tinha era uma transação entre partes relacionadas entre uma empresa distribuidora e uma empresa que tinha o ativo de gerador e aquilo não era primeiro estava atrasado deveria ter entrado a tempo e não entrou e segundo tinha uma operação entre duas partes relacionadas então nós estamos aqui até eventualmente discutindo que o consumidor pode ter algum ganho mas não estamos e nem temos como avaliar o custo de oportunidade da distribuidora da geradora ao fazer aquela descontratação então tem um fato aqui que nem de nosso conhecimento é qual foi o custo de oportunidade qual foi a vantagem que a empresa teve nesta operação o fato concreto é que ela ao fazer isso ela descumpriu um regramento setorial e apenas para destacar que em 2020 nós analisamos o processo então no ano que foi pedido a SRM avaliou e aí aproximadamente um ano e meio a diretoria avaliou e a discussão naquele momento foi exato eu me lembro bem pautou-se sobre isso olha mas teve vantajosidade para o consumidor e aí nós fizemos uma análise muito aprofundada do tema e nós nos deparamos primeiro da necessidade de termos uma observância dos prazos porque dito de outra forma se outros agentes entrarem com pedidos semelhantes a decisão que o doutor Júlio tem que fazer é não analisar e aguardar dois, três, quatro anos para avaliar teve ou não algum ganho e isso é impraticável na minha avaliação e um outro ponto porque depois ao fim desse período pode não ter ganho nenhum e aí você fica com aquela com aquela decisão em suspenso e eu acho que um outro ponto também que é importante e o doutor Fernando trouxe a convalidação ela ocorre do seu ponto do seu ponto de vista do conceito estrito senso que a administração pública valide ou convalide atos que não sejam considerados ilegais e que tenham algum ganho é claro que quando a gente fala de normas regulamentares nós estamos tratando de atos infralegais mas para nós é lei resolução da ANEL é um ato normativo que tem que ser observado então nós só poderemos não observá-lo se houver de fato uma percepção de vantajosidade que realmente seja expressiva neste caso ela na minha avaliação também não é e os danos de nós eventualmente aprovarmos poderá trazer uma sinalização de insegurança jurídico regulatória maior do que os ganhos então esses são os meus comentários uma pergunta talvez para o relator se tem essa informação ou para a SRM a EDP Espírito Santo estava sobrecontratada em 2017 esse processo na verdade assim como você comentou né Júlia por favor a distribuidora tem conhecimento com um pouco mais de detalhes dos seus montantes mas essa confirmação ela é um ato a posteriori né Júlia é exatamente isso a gente só faz a avaliação a posteriori depois de terminado o ano se viu e identificado todas as medições do mercado e todos os contratos estavam validados nesse caso concreto essa discussão só terminou em maio deste ano então só em maio deste ano que ficou estabelecido o que estava sobrecontratado e se era voluntário ou involuntário então pergunto o senhor objetivamente ela estava sobrecontratada hoje a gente sabe que sim ok então a pergunta é exatamente essa a resposta é sim ou não isso é sim estava sobrecontratada em 2017 sim com a avaliação que terminou em maio de 2022 isso não sei dizer porque aí também ainda tem essa observação eventualmente a distribuidora para gerenciar o seu portfólio ela pode pode sob determinadas regras até fazê-lo mas escolher o contrato que é maior esse caso específico apenas vamos lembrar que se trata de uma energia incentivada que ela tem uma valoração muito maior fora do portfólio da distribuidora do que dentro então a distribuidora eventualmente pode ter aberto mão de uma geração que era tinha uma determinada precificação mas por outro lado a geradora do grupo tinha uma energia que tinha uma valoração diferente para transacionar no mercado livre só esse ponto que são produtos diferentes ok assim que pese essas minhas observações eu acho que aí acompanhando o que disse o diretor Ricardo e o diretor Fernando não só com eles mas também o voto do diretor relator e do diretor Sandoval acho que aqui no caso nós não teríamos como avaliar a sobrecontratação ou não ou a retirada de um contrato o desfazimento de um contrato por uma distribuidora porque só teríamos condições de avaliar isso no futuro então nós estaríamos trazendo talvez algum pelo que eu entendi na visão de vocês e que estaríamos trazendo alguma insegurança regulatória em relação a outro e criando um precedente pelo que eu entendi como é a visão de vocês eu acho que foi foi esse eu não sei se entendi corretamente a posição de vocês mas acho que foi essa se me permite Sandoval só para fazer um último apontamento aqui com o doutor Elvio acho que é bem nesse aspecto diretor Elvio fazer uma avaliação em cima dos apontamentos iniciais da procuradoria mais ampliado e aí fazendo esse trabalho de checar eventualmente esse conceito que foi debatido na construção do próprio ato recorrido que é esse conceito do potencial do que seria marginal do ponto de vista do consumidor e aí para a SGT mas o ponto fundamental de avaliar essa condição de interesse público de segurança jurídica a luz de como o diretor Fernando comentou de olharmos ampliado e aí é como a gente colocou em um trecho do voto que é analisar o risco regulatório envolvido na flexibilização do prazo ele deve ir para além do caso concreto mas alcançar também o rebatimento e circunstâncias em casos futuros que em certa medida vão se valer desse precedente que nós estamos discutindo então nessa essência o voto caminha no sentido de não compreender reunido essas condições de potencial interesse público sobre prejuízo de a gente colocar em risco a segurança jurídica de ordem mais abrangente é isso então submeter o processo para votação eu voto com o relator eu acompanho o relator eu também acompanho o voto do relator eu também acompanho a proposta de voto do eminente relator e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela EDP Espírito Santo distribuição de energia SA em face dos despachos 2620 e 2621 ambos de 2020 que aprovaram parcialmente o quarto termo aditivo ao contrato de geração distribuída CGD e o sexto termo aditivo ao contrato de comercialização de energia anterior a 2003 CCE 2003 respectivamente celebrados entre a EDP Espírito Santo distribuidora de energia SA e a EDP pequenas centrais hidrelétricas SA em relação aos montantes repactuados em 2018 e também determinar a CCE Câmara de Comercialização de Energia que recontabilize os montantes referentes ao ano de 2017 próximo item senhor secretário item 9 processo 48.500 000 362 2022 dígito 18 assunto pedido de reconsideração interposto pela Associação Brasileira de Energia Eólica e pela Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica Absolar em face do despacho 661 de 2022 que não conheceu devido a sua intempestividade por ser protocolado em face de norma geral e abstrata o requerimento administrativo com pedido de medida cautelar protocolado pelas recorrentes com vistas ao afastamento da exigência de lastro e de penalidades por insuficiência de lastro de energia de reserva de fontes eólica e solar determinadas pela resolução normativa número 909 de 2020 diretor relator Ricardo Tille informa que é um pedido de sustentação oral para este item em 15 de dezembro de 2020 a ANEL aprovou por meio da resolução normativa número 909 as regras de comercialização de energia como com modificações no caderno de penalidade de energia de reserva que passou a incluir as fontes eólica e solar para aplicação de penalidade de lastro de energia de reserva passados cerca de 13 meses da publicação da norma associação brasileira de energia eólica abeólica e associação brasileira de energia solar fotovoltaica absolar protocolaram em 18 de janeiro de 2022 requerimento administrativo com pedido de medida cautelar com vista afastamento da exigência de laço de penalidade por insuficiência de lastro de energia de reserva de fontes eólicas e solar constantes de resolução 909 de 2020 na oitava reunião pública ordinária ocorrida em 15 de março de 2022 a diretoria colegiada decidiu não conhecer devido a sua intempestividade e por em face a norma geral e abstrata o requerimento interposto pelas interessadas nos termos do despacho 661 e resignadas em 1º de abril de 2022 as associações interpuseram por pedido de reconsideração em face do despacho 661 de 2022 em 22 de agosto de 2022 o processo foi a mim redistribuído após o término do mandato do relator original do pedido de reconsideração é o que basta relatar a sustentação oral será realizada pelo doutor André Serrão Borges de Sampaio representante da Associação Brasileira de Energia Eólica Abeólica o senhor dispõe de 10 minutos para tanto cuida-se de um tema conhecido desta casa e toma liberdade aqui de lhes trazer as razões da abeólica relativamente a esse pedido de reconsideração em primeiro lugar e para resumir rapidamente a decisão que houve em primeira instância nesta agência basicamente o despacho 661 não conheceu do requerimento administrativo como já declinou o diretor relator no sentido de dizer que ele seria intempestivo e que seria oposto a norma geral e abstrata em primeiro lugar não há tempestividade para requerimentos administrativos senão aquelas de 5 anos em 5 anos é possível oferecer à administração qualquer pedido sobre qualquer tema essa é uma garantia constitucional do direito de petição em segundo lugar a restrição ao cabimento relativamente a normas gerais e abstratas aplica-se a recurso administrativo não a requerimentos administrativos em terceiro lugar alegar as duas coisas é incompossível não é possível dizer que um recurso não cabe e que ao mesmo tempo ele é intempestivo rigorosamente não se trata de recurso trata-se de um requerimento administrativo não há prazo para sua posição senão um prazo de 5 anos que é um limite para que a própria administração reexamine os seus atos e não para o oferecimento de um requerimento administrativo e como já ponderei não é possível dizer as duas coisas somente aquilo que é cabível tem prazo legal específico e não é possível finalmente alterar o que pediu o agente mas do que isso as associações no seu requerimento administrativo de 2022 trazem um tópico senhor diretor-geral especificamente sobre o cabimento para dizer que não se trata de recurso administrativo para dizer que não se aplica a esta disciplina a vedação a impugnação de norma geral abstrata para as leis de petição inclusive norma geral abstrata é possível de impugnação bem o sabe o senhor procurador geral que tem luzes muito maiores do que as minhas mas mesmo sem o seu brilhantismo direi sempre que é preciso julgar aquilo que se pede se um agente pede em requerimento administrativo a desconstituição de uma norma por entendê-la ilegal é isto que precisa ser examinado ainda que para rejeitar as suas razões portanto modesto e respeitosamente invocando um longo histórico que essa agência tem o senhor diretor geral certamente o conhece muito melhor do que nós em admitir requerimentos de invalidação requerimentos administrativos em geral para além do prazo de 10 dias que é recursal e para além das hipóteses de aplicar se eu não a norma geral e abstrata que também aqui se conheça desse expediente desse requerimento administrativo que é um requerimento de última análise de invalidação que imputa a ilegalidade e aí sim se delibere sobre haver ou não as tais ilegalidades que as associações entendem presentes mais do que isso o despacho recorrido examina o mérito das alegações como de fato deve fazer a administração sempre pode examinar de ofício a legalidade ou a ilegalidade de um ato seu e o fez portanto superando esta questão e aqui sim nos parece com todas as vendas que houve um acesso de formalismo a questão está superada pelo exame das razões que o próprio despacho promoveu e nem precisaria haver sido provocado para isso de próprio punho de própria iniciativa moto próprio ex ofício a administração poderia haver examinado e examinou em última análise as alegações e o pedido de reconsideração pelo menos nesta parte naquilo em que impugna as razões de um exame de ofício de um exame de iniciativa própria da administração ainda que o expediente não fosse admissível já comentando das nossas razões interiores ainda assim entendemos que esse pedido de reconsideração deveria suscitar essas questões quanto ao mérito e não quero alcançá-lo extraordinariamente com essa questão preliminar há basicamente três temas a enfrentar o primeiro é nosso entendimento no sentido da inaplicabilidade da exigência de lastro e da correlata penalidade a estes casos porque os contratos de energia reserva tem peculiaridades em primeiro lugar eles não constituem lastro em segundo lugar eles não permitem a aquisição de lastro substitutivo isso significa que a exigência de lastro é um elemento alheio estranho exógeno ao instituto contrato de energia de reserva isso não é uma opinião isso decorre na inaplicabilidade dos demais elementos do lastro porque se se admitisse a aquisição de lastro haveria algum sentido público em exigir a apresentação de lastro agora exigir-se um elemento como a apresentação de lastro e não admitir-se um instrumento que permitiria a sua recomposição é criar como que uma impossibilidade lógica uma impossibilidade material de atendimento ao requisito o que denota que ele não faz parte do instituto se assim fosse haveria certamente um mecanismo de comatação de uma lacuna ou insuficiência mais do que isso o espaço recorrido e toda a discussão sobre essa matéria invoca o decreto 5.163 mas a aplicação do 5.163 é subsidiária isto é ela só se dá de maneira suplementar e não havendo regra específica no decreto próprio que é o 6.353 e há no decreto 6.353 há o artigo 7 que diz com todas as letras que a penalidade se aplica nas hipóteses de atraso ou indisponibilidade não na hipótese de lastro pura e simplesmente por si só esta é portanto a norma própria a norma específica a norma especial do decreto 6.353 que por sua vez é também um diploma especial para essa matéria como ele e o próprio decreto declara que só se aplica subsidiariamente agora no seu artigo 8 o decreto 5.163 e a regra própria específica não há subsidiariedade não há regra suplementar trata-se na verdade da imposição de uma hipótese adicional de penalidade que não está prevista no decreto próprio que é o 6.353 as associações apresentaram um parecer um longo parecer não é possível reproduzir todos os seus elementos aqui mas um longo parecer do escritório Tomannick Martiniano que examina uma série de questões mas acredito que aqui feria as principais quanto a inaplicabilidade de exigência de lastro e penalidade há outras razões que nos parecem também ainda que fossem teoricamente aplicáveis esses institutos de exigência de lastro e penalidade a esses contratos de energia de reserva que também deveriam afastar a sua incidência aqui e elas são basicamente as seguintes a primeira vedação ao bis em idem como sabemos todos tanto a lei de procedimento administrativo federal como a lei das agências reguladoras estabelece o princípio da proibição do excesso isto é exige adequação entre meios e fins e veda a imposição de qualquer penalidade restrição a direito sanção em medida superior àquela estritamente necessária ao atendimento ao interesse público isso está previsto nas duas leis como os senhores também sabem muito melhor do que nós e a finalidade pública é conhecida desses dispositivos consta do parágrafo terceiro do artigo terceiro da lei 1848 onde se lê toma liberdade de reproduzir aqui o texto com vistas em garantir a continuidade do fornecimento de energia elétrica o poder concedente poderá definir reserva de capacidade de geração a ser contratada portanto o objetivo está claro vistas a garantir a continuidade do fornecimento de energia elétrica nesse sentido as penalidades ou zonos já existentes por exemplo o ressarcimento a receita fixa retida já operam neste sentido de garantir a continuidade do fornecimento de energia elétrica portanto o interesse público já está assegurado por estes meios de maneira que a imposição de ônus e penalidades adicionais viola a proibição do excesso constante das leis 9784 e 3848 em verdade além dessa proibição legal e conhecida da imposição de sanções adicionais quando já entendido o interesse público também a própria prática dessa agência milita nesse sentido eu faço uma referência aqui a nota 59 de 2020 da Procuradoria Federal que era sobre acumulação de penalidades em contrato de concessão a penalidade regulatória fixada em resoluções da ANEL e a penalidade contratual e de talícia a agência chegou à conclusão que mesmo existindo isto foi acolhido pela diretoria mesmo existindo penalidades com diferentes fundamentos normativos elas não deveriam ser sobrepostas portanto entendemos que já a vedação bis em idem dispensaria e mais do que isso por exigência legal vedaria a imposição de um ônus adicional o último elemento substantivo é aquele da preservação das ideias de segurança jurídica jurídico perfeito e vedação a aplicação retroativa de nova interpretação da norma administrativa estamos falando aqui de licitações e de contratos a jurisprudência clássica tradicional do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que em relação aos contratos mesmo um ato que incide sobre as prestações futuras isto é as prestações que se vencem posteriormente a determinado ato administrativo mesmo essa incidência para prestações futuras é retroativa em se tratando de contratos porque a causa está na origem portanto relativamente a contratos a anterioridade se dá em relação ao momento da sua celebração não ao vencimento de cada parcela a jurisprudência do TRF reproduzida aqui é um caso muito conhecido de todos nós sobre as notas técnicas que alteraram a disciplina do valor normativo e a jurisprudência do TRF já em mais de um acórdão foi no sentido de dizer que essa alteração que alcança contratos já celebrados é também retroativa especificamente para as sanções administrativas o próprio Tribunal de Contas da União tem no seu manual de sanções administrativas o seguinte registro a multa somente pode ser aplicada se estiver prevista em edital ou contrato e após regular procedimento observado o contraditório ampla defesa esta previsão em edital ou contrato não está presente neste caso mais do que isso a resolução normativa e este é um exemplo de um caso conhecido desta agência a resolução normativa anel 726 de 2016 estabeleceu como que uma vacácio como que um período de transição e esta regra de transição foi relevante porque não se tratava sequer da introdução de uma nova norma se tratava apenas do reconhecimento do sentido de uma norma existente cujo sentido de resto a própria procuradoria já havia afirmado anos antes e ainda assim esta diretoria entendeu que naquele caso dado o seu impacto seria relevante e necessário diferir a aplicação desta regra se tratava ali do direito a redução de contratos no caso de saída de consumidores especiais de mercado de distribuidora mas postergar isto para os contratos celebrados em decorrência de leilões posteriores à consolidação desse entendimento pela agência sequer se tratava de norma nova para mostrar o alcance que a segurança jurídica tem nesta agência como deve de fato ser e mais especificamente para concluir senhor diretor-geral eu invoco um precedente específico do DRF1 da primeira região de um processo que está muito próximo do trânsito em julgado a decisão o acordo já foi mantido no Superior Tribunal de Justiça e enfim já teve negativo o segmento ao recurso ordinário junto ao Supremo Tribunal Federal que se refere precisamente à resolução 452 de 2011 que foi exatamente a que introduziu para outras modalidades aqui estamos falando de energia eólica e solar mas que introduziu para outras modalidades de contrato de energia de reserva a penalidade que é que se cuida a exigência de lastra é a penalidade correlata e o tribunal decidiu não vou cansá-los com a leitura do texto mas que basicamente isso não pode ser aplicado a contratos celebrados anteriormente à fixação da penalidade como vossa excelência sabe a penalidade estava genericamente prevista no artigo 7 vinculada do decreto 353 vinculada exclusivamente a atraso em disponibilidade e foi introduzida pela resolução 452 somente em 2011 os contratos neste caso eram anteriores a isso de 2008 e o tribunal entendeu que isto não poderia ser alcançado e portanto preservou esses contratos e leilões anteriores portanto senhor presidente senhor diretor geral basicamente o que se requer aqui é o conhecimento e o provimento do pedido de reconsideração para um reconhecer a inaplicabilidade do lastro e da penalidade correlata a isso os contratos de energia de reserva pelas razões já expostas ou subsidiariamente caso se entenda ainda assim em tese aplicável que se preservem as hipóteses em que houver outras penalidades ou ainda finalmente essa hipótese última de contratos e licitações celebrados e ultimados anteriormente à edição desta resolução 909 de 2020 muito obrigado bem agradeço a sustentação oral do doutor André Serrão e solicito manifestação do ilustre procurador senhores diretores também agradeço a sustentação oral do advogado André Serrão um grande amigo grande referência no setor de energia elétrica a procuradoria se manifestou doutor Sanoval no início do ano inclusive tivemos diversas reuniões tivemos a oportunidade de conversar com o doutor André Serrão à época com a SRM no sentido de que a contratação e opinou no seguinte sentido que a contratação de energia de reserva ela não retira a obrigação dos agentes de mercado apresentarem lastro ou cobertura contratual integral para a necessidade de energia e potência o que não havia no momento era a previsão de penalidade para a situação de não comprovação do lastro com base na análise feita pela SRM inclusive a procuradoria defende que o vendedor no caso o gerador deve considerar as perdas elétricas ocorridas até o centro de gravidade ponto virtual por meio do qual se definirá a medição contábil inclusive como a obrigação já decorre da própria lei 1848 não faz sentido em se opor o óbice da assinatura dos contratos anteriormente à previsão da penalidade então a resolução ela é aplicável inclusive àqueles contratos que foram celebrados anteriormente à própria resolução passando a fundamentação queria antes agradecer a sustentação oral do doutor André brilhantemente defendeu e passo agora a fundamentação trata de pedido de reconsideração interposto pela abeólica e pela bisolara em fácil do despacho 661 de 2022 que não concedeu devido a sua intempestividade por protocolar por protocolado em face norma geral e abstrata requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pelas recorrentes com vista a afastamento da exigência de laço de penalidade por insuficiência de laço de energia de reserva de fonte eólica e solar determinado pela resolução 909 de 2020 2 admissibilidade em conformidade com o artigo 59 da lei 9784 de 29 de janeiro de 99 e nos termos do artigo 48 da norma de organização da ANEL 001 o prazo para interposição de recurso é de 10 dias contados a partir da certificação oficial o despacho 661 de 2022 foi publicado no diário oficial no dia 22 de março de 2022 o prazo recursal teve início em 23 de março de 2022 e o término 1º de abril de 2022 o pedido de reconsideração foi protocolado de 1º de abril de 2022 e portanto é tempestivo uma vez preenchido todos os requisitos de admissibilidade tempestividade cabimento legitimidade e recursal dentre outros o pedido de reconsideração deve ser conhecido dois no mérito as interessadas argumentam resumidamente que diferentemente da decisão colegiada o requerimento deveria ter sido conhecido como direito de petição por suscitar a ilegitimidade da exigência de lastro ainda que ao final da análise viesse a ser rejeitado a forma da decisão sanearia desculpa a forma da decisão sanearia alegada omissão representada pela desconsideração de múltiplas impugnações sintetizadas no requerimento administrativo não conhecido as razões invocadas pela agência não instruiu e não conheceu não conhecimento seriam insuficientes e improcedentes a tolerância ao business idem seria ilegítima a imposição de penalidades violaria as condições efetivas da proposta oferecida na licitação os atos jurídicos perfeitos e a proibição de aplicação da retroatividade da nova interpretação da norma administrativa segundo doença jurídica e estabilidade regulatória a partir a partir dos argumentos trazidos associações requerem que se reconheça a impossibilidade jurídica de aplicação às associadas das requerentes da exigência de laço relativamente à energia de reserva bem como da contabilização imputação e liquidação de penalidade por insuficiência de laço para a energia de reserva desonerando ainda os agentes vencedores de energia de reserva associadas das requerentes da imposição de quaisquer ônus gravamentos multas penalidades exigências ou execução de garantias realização de aporte imputação de inadimplentes inscrição do cadastro de inadimplentes instauração de processo fiscalizatório e punitivo suspensão e ou restrição de direito em razão da referida exigência e ou penalidade a ela correlata 2 subsidiariamente que se reconheça a impossibilidade jurídica de aplicação às associadas das requerentes que hajam firmado contrato de energia de reserva e ou participado do procedimento de estatua relativa à contratação de energia de reserva em momento anterior à edição da resolução anel 909 de 2020 da exigência de laço relativa a energia de reserva bem como da contabilização impugnação e liquidação de penalidades por insuficiência de laço para energia de reserva desonerando ainda tais associadas das requerentes da imposição de qualquer ônus gravame multa penalidade exigência e ou execução de garantias realizadas são de aportes impugnação de inadimplentes inscrição no cadastro de inadimplentes instauração de processo fiscalizatório e punitivo suspensão e ou restrições de direito em razão da referida exigência e ou penalidade a ela correlata a resolução normativa 909 de 2020 ao aprovar as novas regras de comercialização versão 2021 impôs a exigência de laço para energia de reserva oriunda de fontes eólica e solar e estabeleceu as correlatas penalidades por insuficiência é quanto a essa previsão normativa que as recorrentes apresentam apresentaram em setembro de 2021 passados nove meses da publicação da norma parecer jurídico por meio do qual alegam ilegitimidade para exigência de laço e respectiva penalidade por insuficiência em outubro de 2021 as associações apresentaram nova correspondência por meio da qual solicitaram que a questão fosse revisada pela ANEL em janeiro de 2022 foi então apresentado requerimento administrativo com pedido de medida cautelar para afastar a aplicação da exigência de laço e das penalidades por insuficiência determinada pela resolução 909 de 2020 vê-se portanto que as requerentes se surgiram quanto a norma de caráter geral cujos termos questionados foram discutidos com a sociedade na segunda fase da consulta pública número 42 de 2020 que tratou do aprimoramento das regras de comercialização no pedido de reconsideração as recorrentes alegam que o requerimento administrativo deveria ser conhecido por não haver óbice ao direito de petição e ou ao controle de legitimidade dos atos da agência e por não se tratar dos recursos administrativos e que a análise de alguns dos argumentos no voto condutor da decisão iria de encontro ao não conhecimento do pedido a norma organizacional da agência 001 aprovada pela resolução 273 de 10 de julho de 2007 trata no caput do artigo não caput 7 do anexo dos recursos às decisões da agência entendo que ao surgir face a resolução 909 o requerimento administrativo deveria como foi ser encerrado como recurso encarado como recurso a essa decisão da ANEL de acordo com o artigo 43 o recurso não será conhecido quando foi interposto fora do prazo inciso 1 e contra ato normativo de caráter geral e abstrato editado pela agência inciso 4 deste modo compreendo que a decisão original de não conhecer o pleito foi acertada diante das características do requerimento apresentando apresentado mais do que mais de um ano após a publicação do ato a que ele se insurge e contra norma de caráter geral e abstrato discutida no âmbito da consulta pública já o parágrafo segundo do artigo 43 acerva que o não conhecimento de recurso não impede a agência de rever de ofício o ato ilegal desde que não ocorrido a preclusão administrativa para trazer alegações de caráter jurídico assessoria do relator solicitou manifestação da procuradoria federal que por meio do parecer 033 de 2022 de 14 de fevereiro de 2022 reafirmou a previsão do artigo do parágrafo segundo do artigo 43 e analisou também a pedido da assessoria do relator os argumentos jurídicos trazidos pelas associações em suas manifestações assim o voto condutor traz a análise desses argumentos que alegaram a ilegalidade da previsão normativa concluindo pela sua inexistência deste modo entendo que não há argumentos que alterem a forma como foi conduzida a decisão original mantendo-se portanto o não conhecimento do requerimento por interperstividade e face a norma de caráter geral e abstrato na sequência as associações repisam no pedido de reconsideração os argumentos jurídicos de que a interposição da penalidade por insuficiência de laço se configura como e que a previsão normativa violaria as condições propostas oferecidas na licitação e portanto seria legalmente inaplicável a exigência de laço aos contratos de energia de reserva para os agentes vencedores de fonte eólica e solar da leitura do processo observo que o entendimento da ANEL como afirmado pelo relator na decisão original não é inovador como destaco desde a publicação da resolução normativa 452 de 11 de outubro de 2021 já exigido o laço para a energia de reserva das usinas a biomassa na resolução a biomassa na resolução 909 de 2020 apenas estendeu essa mesma previsão normativa para as outras fontes que também possui contrato de energia de reserva sem qualquer ilegalidade demonstrada nesse período tudo inclusive foi adotado o mesmo termo normativo trazido pela resolução 452 de 2011 exceto para melhorias textuais e ajustes referenciais a manifestação da procuradoria por meio do parecer 33 de 2022 segue a mesma linha de raciocínio ao afirmar que a previsão de penalidade não tem natureza de cláusula econômica de contrato mas de cláusula regulamentar não havendo direito adquirido a regime jurídico como já pontuou em inúmeras ocasiões o Supremo Tribunal Federal Especialmente na hipótese em que a obrigação de composição de laço já existia desde o ano de 2004 Foi um dos fundamentos utilizados pela diretoria para afastar a pretensão do produtor independente de energia quanto a alegação na suposta ilegalidade da medida por contrato firmado antes da edição da norma regulatória Essa matéria também foi enfrentada pelo relator da consulta pública 42 de 2020 que culminou na edição na resolução 909 de 2020 conforme observa o trecho transcrito a seguir no voto condutor Aqui já é a consulta pública já foi transcrita no voto relator vou me permitir pular essa citação Pode mais? Pode mais? Aí Não, não mais, mais, mais pode seguir Tá Quanto às alegações de que com essa penalidade por insuficiência de laço a ANEL estaria incorrendo em business idem já que há previsão de ressacimento do vendedor ao comprador pela energia não entregue adota a mesma interpretação exalada pelo procurador federal e acompanhada pelo relator da decisão contestada O ressacimento tem a finalidade distinta de penalidade por falta de laço já que se caracteriza pela devolução para o consumidor de receita fixa antecipada ao vendedor Esse entendimento juízo vem sendo adotado pela procuradora federal e pela diretoria colegiada por quase uma década tendo a procuradoria asseverado expressamente sobre a inocorrência de business idem em casos de aplicação de penalidade de ressacimento e penalidade por falta de laço quando do inadimplemento do contrato de energia de reserva deste modo compreendo que apesar das alegações recorrentes não há ilegitimidade nos termos normativos previstos pela ANEL na resolução 909 de 2020 e concordo integralmente com a decisão que culminou com a edição do despacho 661 de 2022 a interpretação normativa da ANEL é inovadora não é inovadora ao contrário já está estabelecida desde 2011 pelos contratos de energia de reserva oriundos das usinhas de biomassa não há afronta a legislação em vigor uma vez atender a disposição legal prevista pelo decreto 6353 de 16 de janeiro de 2008 todos os argumentos trazidos foram enfrentados no voto condutor da resolução 909 de 2020 no parecer 033 de 2022 e no voto condutor do despacho 661 de 2022 entendo assim que presente pedido de reconsideração deve ser conhecido e indeferido no mérito por inexigir ilegalidade que justifique a revisão da resolução 909 de 2020 norma de caráter geral e abstrato nos termos do parágrafo 2º artigo 3º capítulo 7 do anexo da resolução normativa 273 de 2007 diante do exposto e do consul do processo 48500 000 362 de 2022 voto por conhecer e no mérito indeferir o pedido de reconsideração interposto pela associação brasileira de energia eólica e pela associação brasileira de energia solar fotovoltaica em fácil despacho 661 de 2022 que não conheceu devido a sua intempestividade e por protocolo em face da norma geral abstrata o requerimento administrativo com pedido de ministro cautelar interposto pela recorrente com vista ao afastamento da exigência de laço de penalidade por insuficiência de laço de energia de reserva de fonte eólica e solar determinada na resolução normativa 909 de 2020 eu voto em discussão a matéria esse processo na origem quando deliberado aqui na reunião da diretoria eu era o relator desse processo e nós já a época tínhamos indeferido ou não não conhecido do pedido era um recurso na verdade porque era intempestivo em que pese ter ali avaliado também o mérito mas mais para efeito de observação daquilo que tinha sido alegado pelas interessadas mas nós na decisão a decisão foi no sentido de não conhecer do pedido eu vou até ler aqui o dispositivo na época que foi aprovado diante do exposto que consta do processo citado voto por não conhecer por intempestivo e por protocolado em fase de norma geral e abstrato o requerimento administrativo como pedido de medida cautelar interposto pelas associações então aqui eu continuo com a mesma percepção e acompanhando o que foi relatado pelo diretor Ricardo e aqui em relação ainda que fosse tempestivo nós também não acataríamos porque a gente está falando aqui de composição de lastro a venda de energia ela precisa ser lastreada então em que pese ser contrato de energia de reserva ou não porque é uma venda no mercado e ela precisa ser lastreada mas enfim aqui a questão é a intempestividade então foi protocolado de forma intempestiva e eu mantenho aqui a minha posição original e acompanho aqui o que foi relatado pelo diretor Ricardo sobre esse ponto a própria manifestação na sustentação oral do doutor André ele vem corroborando com você entendendo que não é intempestivo mas que o voto apreciou as questões de alegação de ilegalidade de ofício pela própria agência no seu voto bem relatado e aprovado pela diretoria mesmo considerando que foi intempestivo foi rebatido a cada ponto sobre a ilegalidade o que eu tentei fazer aqui no meu voto também eu me manifesto até no mesmo sentido que o diretor em relação a intempestividade originária desse recurso contra uma resolução travestido de requerimento administrativo que para mim o requerimento administrativo foi utilizado unicamente para fazer com que não fosse apreciado de plano a intempestividade talvez e aí eu já fiz isso em dois votos se eu não me engano até para evitar um debate posterior de mérito quando a intempestividade ela é evidente no caso foi apresentado esse requerimento administrativo nove meses depois treze meses depois talvez valesse a pena fazer com que a apreciação do voto ela se restringisse a esse aspecto processual da intempestividade porque faria com que eventual recurso ele atacasse a intempestividade e aduzisse as razões de mérito que em sendo superada a intempestividade mereceriam ser avaliados em sede de recurso porque do contrário pode acabar fazendo com que o recurso ele ataca a decisão de primeira instância da agência como se fosse uma decisão de mérito que basicamente é isso que tentou ser feito mas independente desse comentário que eu faço porque foi alguma coisa que eu já fiz em outros dois votos eu acredito que aqui não tem qualquer outro tipo de encaminhamento se não reconhecer novamente pela intempestividade e é dessa maneira que eu também vou me posicionar quando eu for votar bem eu também eu só queria também fazer uma observação de que nós nós aqui temos dezenas centenas até milhares de processos para julgar e de fato quando nós adentramos na análise de um de um pedido de um recurso que é intempestivo há toda uma análise que é feita da relatoria tanto de um da decisão de primeira instância e da segunda instância quando que a diretoria poderia aí como o diretor Fernando coloca avaliar se há de fato alguma ilegalidade daquela decisão e não havendo não deve não deveria haver o conhecimento e uma análise um escrutínio preciso do processo uma vez porque nós estamos aqui avaliando sobre a perspectiva da homenagem ao processo processo administrativo e a ANEL ela foi atenta ao processo administrativo quando fez consulta pública fechou consulta pública publicou resolução normativa e passados treze meses como foi colocado aqui é suscitado um questionamento àquele ato normativo e quando que isso deveria ter sido feito durante o processo de discussão pública que houve trazer depois nove ou treze meses a discussão da matéria primeiro na minha perspectiva salvo o melhor juízo não é legítimo sob o ponto de vista do processo que já foi encerrado salvo se há ilegalidade manifesta no processo naquela instrução do contrário que é o que não se verificou não deveria ocorrer até mesmo porque para que continuemos prestando um bom serviço para a sociedade a gente tem que se debruçar naqueles processos que de fato merecem a análise detalhada o que não se verificou aqui no presente caso e claro não em nenhum momento estou aqui questionando a brilhante apresentação do doutor Serrão que na realidade o papel exatamente nos convencer da sua tese das suas convicções mas aqui no fato a agência ela publicou uma norma geral e abstrata que foi a resolução normativa que deve fazer os seus efeitos durante o período de vigência até o momento que a ANEL for discutir rediscutir a matéria então também antecipo aqui a minha concordância com a proposta de voto do eminente relator e eu queria fazer só uma observação aqui e aí acompanhando também o que fez na fundamentação o diretor Ricardo em que pese eu concordar com aquilo que foi trazido tanto pelo diretor Fernando quanto pelo diretor Sandoval de que devemos nos ater na grande maioria dos casos nós nos atermos a tempestividade ou não mas aqui nós estávamos tratando e aí eu quero defender aquilo que fiz no voto original e acho que é a mesma visão que teve o diretor Ricardo em determinados casos é importante nós pontuarmos qual é a posição da agência em relação a determinados temas e aqui estava um tema extremamente relevante que era em relação a questão do lastro ou não a obizinidem é aqui por isso que fiz questão na época de manifestar esse posicionamento até para ter a posição da agência em relação a futuros casos que poderiam vir não necessariamente em relação a esse tema específico mas outros temas em que a ANEL envolvessem situações semelhantes então foi essa razão de eu ter analisado na fundamentação a época e também o fez o diretor Ricardo quanto ao mérito do que estava sendo apresentado pela AB ólica e pela AB solar por isso eu fiz questão de ler o dispositivo porque no dispositivo em momento algum eu trato do mérito eu falo que da tempestividade então foi intempestivo portanto mas achei importante a época de também tratar da questão de mérito que vinha sendo trazida pelas associações só nesse ponto doutor eu também acho que já é público a minha visão é muito parecida com a com do doutor Fernando aí quando eu fui fazer uma análise profunda do processo como o pedido de reconsideração era tempestivo quanto a decisão do a 661 que de 2022 e ele atacava todos os não só a intempestividade como os argumentos trazidos no voto eu vi também na obrigação de combater o recurso a tempestiva os termos do recurso do pedido de reconsideração trazido nesses autos então assim achei que está melhor por prudência também e rebater e confirmar o entendimento que trazia no seu voto eu também queria fazer aqui uma observação em relação a sustentação oral trazida por Serrão que eu acho é sempre mais difícil a gente combater posições que defendem bem o que o que pretendem é mais difícil mas por outro lado fortalece a nossa posição porque estamos aqui diante de um de um advogado reconhecido como sendo um dos especialistas nesse segmento da infraestrutura bem feito essas considerações eu submeto a proposta de voto para para votação eu acompanho o relator da matéria eu também voto com o relator eu acompanho o voto do relator eu também acompanho a proposta de voto do eminente relator e proclamo que a diretoria decidiu conhecer e no mérito indeferir o pedido de reconsideração interposto pela abeólica e pela absolar em face do despacho 661 de 2022 que decidiu não conhecer devido a sua intempestividade e por ter sido protocolado em face de norma geral e abstrata o requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pelas recorrentes com vistas ao afastamento da exigência de lastro e de penalidades por insuficiência de lastro de energia de reserva das fontes eólica e solar determinadas pela resolução normativa 909 de 2020 próximo item senhor secretário item 16 processo 48.500 000 201 de 2021 dígito 35 assunto recursos administrativos interpostos pela semig distribuição S.A. e pela laticínio em sevilha limitada em face do despacho 890 de 2021 emitido pela superintendência de mediação administrativa ouvidoria setorial e participação pública SMA que determinou que a distribuidora efetuasse a devolução simples dos valores faturados a maior em decorrência de erro e mudança e mudança na classificação tarifária diretor relator jacomo base almeida diretor relator do voto vista sandoval feitosa aqui por questão de ordem para rememorar os senhores esse item 16 ele foi incluído na 35ª reunião pública ordinária da diretoria na ocasião diretor jacomo ele apresentou seu voto no sentido de conhecer e negar provimento aos recursos administrativos interpostos para viabilizar a devolução de maneira simples dos valores decorrente da errónea classificação da unidade consumidora e oportunamente o diretor Ricardo Tille e o doutor Elvio acompanharam o encaminhamento proposto pelo relator por sua vez o diretor Fernando Mosna ele votou abrindo uma divergência no sentido de que deveria haver a devolução em dobro do valor e oportunidade em que o diretor geral solicitou a vista do processo que ora está em discussão nesse sentido o voto do diretor jacomo ele continua subsistente e por isso eu declaro que o diretor Alessandro Cantarino ele não vota neste item eu te abordasse meu presidente muito obrigado senhor secretário e aqui apenas para contextualizar na deliberação dessa data dois processos tratavam praticamente da mesma temática e tínhamos dois votos divergentes o diretor Fernando trouxe um voto que é o item 17 em um sentido e o diretor já como em outro sentido então achei importante que nós pedíssemos vistas de ambos os processos para que eu pudesse trazer um encaminhamento que para mantermos coerência deverá ser o mesmo para ambos os processos uma vez que tratam da mesma matéria também queria destacar aqui do relato feito pelo secretário geral que este processo ele está em pedido de vista e hoje vence o pedido de vista razão pela qual estamos aqui ultrapassando um pouco o horário da reunião para poder encerrar esse processo e também evitarmos de ter a reunião no período da tarde então peço por isso paciência aos diretores mas prometo fazer uma leitura rápida e expedita do presente voto como já dito na 35ª reunião pública desta diretoria realizada em 20 de setembro usando da faculdade prevista no artigo 24 da norma de organização 18 com revisão aprovada pela resolução normativa 698 de 2015 solicitei vistas ao processo em referência como forma de melhor examinar o assunto adoto como relatório o constante do voto proferido pelo eminente relator já como Francisco Bássio Almeida na reunião em questão o processo já teve manifestação da procuradoria sendo assim peço licença para passar direto a leitura os recursos administrativos interpostos preenchem os pressupostos jurídicos de admissibilidade disciplinados pela lei 9784 de 99 e pela resolução normativa 273 de 2007 razão pela qual devem ser conhecidos no item 5 atinente ao mérito recursal de um lado a CEMIG CEMIGD sustenta que já efetuou a devolução simples referente a 36 meses de ciclos de faturamento e assim não teria mais nada a devolver por outro lado a consumidora recorrente defende que a devolução dos valores pagos a maior devem ser em dobro e não da forma simples registre-se que a Laticínios solicitou em 24 de agosto de 2018 a alteração da classe tarifária da sua unidade consumidora de industrial para rural subclasse agroindustrial a reclassificação da unidade consumidora foi realizada em setembro de 18 e ato subsequente em outubro de 18 a distribuidora realizou a devolução simples dos valores faturados a maior referente ao período de outubro de 15 a setembro de 18 isto é 36 meses 36 ciclos de faturamento durante a minha leitura senhores diretores eu vou ultrapassar alguns itens do voto uma vez que o voto já estava disponível na pauta do bloco no item 8 as condições gerais de fornecimento de energia elétrica estabelecidas consoante a resolução 414 de 2010 definiam como atividades de responsabilidade da distribuidora a classificação das suas unidades consumidoras para fins tarifários e a necessidade de manutenção de um cadastro também atualizado ainda quanto a classificação tarifária importante mencionar o artigo 53A da resolução normativa 414 de 2010 quando determinava a distribuidora classificar a unidade consumidora de acordo com a sua atividade desenvolvida e a finalidade da utilização da energia elétrica e aqui encontra-se o artigo transcrito no voto para pronta referência partindo ao item 11 do voto depreende-se da interpretação sistemática dos dispositivos normativos retrocitados que a classificação da unidade consumidora é determinada pela finalidade da utilização da sua energia e portanto responsabilidade da concessionária classificá-la de acordo com esta atividade exercida devendo para tanto analisar todos os elementos de sua caracterização com o fito de aplicar corretamente a tarifa a qual o consumidor tem direito de acordo com a semigd na localidade da unidade consumidora em apreço é realizada a atividade de industrialização do leite com entreposto de coleta e por isso a distribuidora realizou por equívoco a classificação como industrial ademais compulsando os autos verifica-se que a semigd não consegue comprovar a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor envolvido desse modo entende-se que a incorreta classificação da unidade consumidora decorreu portanto de erro atribuído atribuível à concessionária falha esta admitida pela própria após consulta ao comprovante de inscrição e de situação cadastral no cadastro nacional de pessoa jurídica verifica-se que desde a data de 11 de dezembro de 84 consta a empresa laticínio sevilha limitada com a existência de código e descrição da atividade econômica principal fabricação de laticínios e que desenvolve atividades relacionadas à transformação de matéria prima da pecuária deste modo com base nas características da unidade consumidora em questão a classificação correta do seu enquadramento tarifário é realmente indubitavelmente rural subclasse agroindustrial consta também no relatório de classificação da unidade consumidora conforme a nota técnica da SMA 36 de 21 que a referida unidade consumidora esteve incorretamente classificada na classe industrial desde maio de 2005 a setembro de 2018 passando agora o item 19 em suma tanto a resolução normativa 414 de 2010 quanto o código de defesa do consumidor preconizam que não é devida a devolução em dobro nos casos em que ficar comprovada a existência de engano justificável esta é a seara em que nós nos situamos no entanto o erro identificado como foi dito no parágrafo 17 do voto ele permaneceu de maio de 2005 a setembro de 2018 então o engano eventualmente justificado deveria e ocorreu durante 13 anos ou seja durante 13 anos a distribuidora teve a oportunidade de identificar o erro a jurisprudência majoritária do STJ é no sentido de que a devolução em dobro não pressupõe a comprovação de má-fé na comprovança na cobrança viciada partindo ao item 23 conforme é possível verificar dos autos restou comprovado que o faturamento incorreto deveria ter sido evitado pela CEMIG uma vez que reside a obrigação da concessionária de observar as regras de classificação tarifária estipuladas na legislação vigente logo ainda que a concessionária tenha se beneficiado intencionalmente ou não do faturamento maior agindo ou não de má-fé tem-se que a distribuidora não poderá alegar que o erro decorreu de um equívoco justificável porquanto a CEMIG no mínimo agiu de maneira culposa por negligência ou desidiosa também por negligência no item 26 assim considerando-se que a distribuidora não trouxe qualquer prova desconstitutiva do erro na cobrança irregular do consumo da mesma forma não se pode afirmar que tal cobrança resultou de equívoco justificável devendo portanto proceder a devolução em dobro este é o entendimento trazido inclusive pelo diretor Fernando no próximo item ao qual eu também já trago concordância quanto a manifestação precedente da Procuradoria Federal junto a ANEL que fora mencionado na nota técnica 36 de 2021 que subsidiou a análise da área técnica SMA e também do ilustre relator do presente processo qual seja o teudo parecer 363 de 2020 e que for utilizado para respaldar o entendimento da decisão recorrida há de se considerar que no caso a Lures examinado quando da emissão do referido parecer jurídico a distribuidora ao constatar o erro na classificação da unidade consumidora procedeu de imediata a reclassificação sem que fosse necessária a solicitação ou reclamação do consumidor para tanto o que ocorreu no presente caso item 30 na situação hora em comento tem-se de maneira incontroversa que a CEMIG D somente implementou a alteração da classe tarifária após a solicitação realizada pela empresa consumidora portanto não é plausível reafirmar que houve por parte da concessionária tentativa de solução proativa espontânea e tão pouco eficiente contrariamente a tese aqui defendida consta na nota técnica 36 a caracterização de um suposto equívoco justificável por parte da distribuidora e portanto haveria sob a ótica da área que é responsável pela instrução do processo a desnecessidade de devolução em dobro sobre os montantes faturados e arrecadados a maior item 34 feito a devida e necessária contextualização acerca dos posicionamentos defendidos pelas unidades organizacionais SMA SRD e no caso também a Procuradoria Federal os quais foram também endossados integralmente pelo diretor relator conclui-se que o cerne do raciocínio desenvolvido decorre da maneira como se entende a caracterização de equívoco justificável reitere-se que a item D38 reitere-se que a alteração da classificação tarifária da unidade consumidora da classe industrial para a classe rural subclasse agroindustrial somente ocorreu após requerimento de vistoria e reclassificação apresentada pela empresa consumidora portanto não se pode dizer que houve a tentativa de solução da questão de forma proativa espontânea e eficiente por parte da concessionária partindo ao item 44 defronte dos posicionamentos legais jurisprudenciais e doutrinários apresentados pede-se venha para discordar do eminente relator e desta maneira adotar o primeiro entendimento doutrinário em exame mesclando detalhes daqueles com as com os demais correntes doutrinárias ao passo em que o prestador de serviço ainda que não possua intenção dolo má fé ou culpa responde pelos prejuízos que causar oriundo da cobrança indevida já que o código de defesa do consumidor adotou a responsabilidade objetiva por conseguinte somente existiria equívoco justificável apto a se desonerar a repetição de indébito dobrado se e somente se a juízo deste relator houvesse cobrança indevida e consequente pagamento a maior pelo consumidor mediante inexistência de dolo de má fé ou de culpa assim como em decorrência de alguma circunstância que esteja totalmente fora do alcance do fornecedor isto é que ultrapasse completamente a assunção dos riscos empresariais gerenciáveis 49 neste contexto para que haja a devolução em dobro do indébito é necessária a comprovação de três requisitos conforme artigo 42 parágrafo único do código de defesa do consumidor combinado com os artigos 113 parágrafo segundo da resolução normativa 414 de 2010 quais sejam que a cobrança realizada tenha sido indevida e que haja o efetivo pagamento pelo consumidor e que não haja equívoco injustificável necessário se faz esclarecer que em matéria de responsabilidade civil para que haja o dever de reparar o dano tende a haver o preenchimento de requisitos essenciais do direito entre os quais existência de uma ação omissiva ou comissiva ou omissiva ocorrência de um dano moral ou patrimonial causado à vítima em caso ao consumidor por ato comissivo ou omissivo do agente e 3 nexo de causalidade entre o dano e ação fato gerador da responsabilidade em suma artigo parágrafo 53 tem-se que em decorrência da ação negligente praticada pela CEMIG e consequente classificação da unidade consumidora de maneira errónea houve a caracterização de dano patrimonial ao consumidor pagamento indevido e realizado a maior assim como que os prejuízos estão umbilicalmente relacionados com a conduta indevida praticada pela distribuidora ou seja há claramente comprovado o nexo de causalidade entre a conduta praticada e o resultado danoso então senhores diretores vejam que temos a ação negligente temos o dano ao consumidor e temos por fim o nexo de causalidade entre a ação da distribuidora e o dano ao consumidor dessa forma entendo que houve sim um equívoco injustificável praticado pela distribuidora ora se o fato de a distribuidora diligentemente ter reconhecido o equívoco praticado e implementado a reclassificação tarifária da UC com a consequente compensação financeira parcial ao consumidor repetição de indébito de maneira simples efetivamente não possui o condão de apagar o equívoco anteriormente realizado e muito menos desnaturar a classificação a caracterização de equívoco injustificado e vejam senhores diretores por 10 anos ilustrativamente tem-se o fato de que a CEMIG D diante da comprovação de faturamento realizado a maior ter providenciado a devolução das quantias recebidas indevidamente ao consumidor até o segundo ciclo de faturamento posterior a constatação aproximadamente 60 dias não pode caracterizar erro justificável apto a ensejar a repetição de indébito de maneira simples aqui o parágrafo 66 a questão debatida neste voto vista não aborda temática trivial consoante ponderações suprapresentadas especialmente diante de lacuna normativa acerca da concreta e específica conceituação da expressão equívoco justificável ademais após rápida análise de precedentes julgados em casos extremamente símiles ao discutido neste processo verifica-se que a NEL já emitiu decisões que se encontram transitadas em julgado coisa a julgada administrativamente em ambos os sentidos isto é seja para os fins de se instruir a obrigatoriedade de devolução em dobro do indébito seja mediante devolução simples dos valores faturados e arrecadados a maior então temos algumas decisões em um sentido e no outro destacamos que a resolução emil que foi recentemente publicada ela trouxe e consolidou esse entendimento que não havendo erro justificável a devolução ela é em dobro neste tocante defende-se que se vencido esse entendimento jurídico ora pronunciado neste voto vista a produção de efeitos jurídicos apenas deva alcançar fatos posteriores e futuros eficácia ex nunc ou seja mediante efeitos prospectivos e não retroativos trata-se em essência de uma nova interpretação aqui sugerida por este voto vista portanto conclusivamente parágrafo 70 tem-se que o entendimento ora defendido não permite a revisão de precedentes irrecorríveis e cobertos pelo instituto da coisa julgada administrativa e por se tratar de nova interpretação tem-se a vedação da sua aplicação retroativa pela temática para a temática já definitivamente julgada por fim parágrafo 76 isto posto em consonância com o entendimento consignado pelo diretor relator e também pelas unidades responsáveis pela instrução do processo SMA SRD e com o opinativo da Procuradoria Federal entende-se que a devolução em dobra a ser implementada pela distribuidora deve retroagir por 10 anos contados da data da reclamação do consumidor dirigida a ANEL qual seja 15 de março de 2020 ou seja deve retroagir até 15 de março de 2010 diante do exposto do que consta do processo 48.500 000 201 de 2021 voto por conhecer dos recursos administrativos interposto pela CEMIG distribuição e pela Laticínio Sevilha limitada em face do despacho SMA 890 de 2021 emitido pela SMA para no mérito dar provimento para reformar a citada decisão de modo a determinar que a CEMIG distribuidora efetue a devolução em dobro a Laticínio dos valores faturados e arrecadados incorretamente nos termos do artigo 113 inciso 2 resolução normativa 414 de 2010 alterado pelo despacho ANEEL 18 de 2019 em decorrência de erro de classificação da unidade consumidora em questão descontados os valores já pagos em devolução simples por parte da distribuidora e por fim determinar que esta decisão seja cumprida no prazo de 15 dias após o seu trânsito em julgado este é o voto senhores diretores em discussão diretor Sandoval eu já votei nesse processo a rigor claro que sempre é possível a revisão do a reconsideração do voto mas aqui eu acho que a questão é exatamente essa que foi bem pontuada pelo diretor Sandoval disse o equívoco ou o erro erro ou equívoco se houve um equívoco ou se houve um erro que não se caracterizaria como justificável eu continuo achando e pensando como pensei como votei originalmente e por várias razões entre elas porque ainda que não tenha sido espontâneo porque houve uma manifestação do próprio consumidor mas a empresa ela agiu quase que imediatamente quando verificou o equívoco e aqui nós eu até peguei aqui uma parte dois trechos do voto perdão da nota técnica da SMA em que no item 17 da nota técnica ela comenta que verificou-se que o consumidor solicitou a reclassificação em 15 de dezembro de 2020 que a distribuidora efetuou correção do cadastro em 12 de 1 de 2021 portanto menos de 30 dias após o pedido considerando até que estávamos aqui no período de final de ano e a devolução simples foi iniciada logo depois em 15 de 11 portanto três dias depois de ser corrigido o cadastro e a alegação de que houve ali um equívoco por conta da área em que está o consumidor uma área industrial me pareceu bastante razoável e ainda que tenha levado como foi colocado eu fiquei um pouco na dúvida se foi 10 anos ou 13 mas me parece que foram 10 anos pela fundamentação do voto de vistas por outro lado também não houve a percepção do próprio consumidor em relação a essa classificação equivocada então assim que houve a observação por parte do consumidor me parece que a CEMIG já imediatamente agiu não foi espontânea obviamente porque não foi ela que percebeu mas o fato de não ter percebido não caracteriza dolo na minha visão da distribuidora mas assim que houve a manifestação do consumidor ela agiu prontamente para resolver o problema então eu em princípio claro que ainda estamos em discussão mas em princípio o voto original do diretor do ex-diretor de ACMO me parece que é mais acertado eu concordo integralmente com as razões agora apresentadas no voto do diretor-geral Sandoval e é certo que tanto nesse caso eu também me referiria ao seguinte que é o meu de modo muito próximo a reclamação foi feita a reclassificação mas a questão é que no momento da ligação em si já foi operado o erro o equívoco e nesse caso aqui que está sendo trazido pelo diretor-geral Sandoval tem um item no voto que é o item 14 em que fala desde quando essa empresa ela exerce essa mesma atividade então no caso concreto ela foi classificada como atividade industrial sendo que ela seria uma atividade rural e aí é visto aqui no item 14 que após consulta ao comprovante de inscrição e de situação cadastral o CNPJ que é o documento que ela teria que apresentar perante a distribuidora para se habilitar até a ligação verifica-se que desde a data de 11 de dezembro de 84 praticamente a minha idade a empresa Laticínio Sevilha Limitada ela desempenha a mesma atividade que seria a descrição da atividade econômica principal sob o código 105200 fabricação de laticínios e que desenvolve atividades relacionadas à transformação de matéria-prima da pecuária então é certo que no caso concreto quando teve a reclamação foi operada a reclassificação mas desde o momento em que foi pedida a ligação para a CEMIG isso foi se transformando numa realidade em que a própria CEMIG não observou esse erro ou equívoco e tratou de espontaneamente proceder à retificação então no caso aqui para mim seria diante de toda a jurisprudência que foi colocada no voto do diretor-geral Sandoval a evidência de que aqui não teria como entender como um erro um equívoco exclusável e aí teria que ter uma devolução em dobro sim porque a partir do momento que foi demandar a alteração alterou-se mas a ligação inicial com base já de posse dessas informações foi uma classificação equivocada bem então feito essa etapa de discussão eu vou submeter o voto à votação perfeito é apenas para de fato nós temos dois votos o voto do diretor Giacomo que foi apresentado e o voto visto aqui que trago o doutor Calessandro não vota porque o voto já foi proferido pelo diretor Giacomo então nós abrimos a votação e temos dois votos eu acompanho o voto visto eu mantenho meu voto acompanhando o relator eu também mantenho meu voto acompanhando o relator original então nesse caso aqui nós temos o voto do diretor Giacomo e três votos então eu proclamo que a decisão negar provimento negar por três votos a dois vencido o voto visto e mantido o voto original a diretoria da ANEL decidiu conhecer dos recursos administrativos interposto pela CEMIG e pela laticínio emitido pela superintendência pela SMA para no mérito negar provimento para reformar a citada decisão de modo a determinar que a CEMIG efetue a devolução em dobro a laticínio dos valores na realidade foi negado está negado a devolução em dobro a laticínio dos valores faturados e arrecadados incorretamente nos termos do artigo 113 inciso 2 da resolução normativa 414 de 2004 alterado pelo despacho ANEL 18 de 2019 em decorrência de erro de classificação de unidade consumidora descontados os valores já pagos e aqui teria uma decisão para o cumprimento da decisão que ela fica insubsistente em função da decisão do colegiado próximo item senhor secretário próximo item é o item 17 assunto recurso administrativo interposto pela café boca de pito limitada em face do despacho 2831 de 2021 emitido pela superintendência de mediação administrativa ouvidoria setorial e participação pública SMA referente a devolução em dobro dos valores faturados a maior diretor relator Fernando Mosna e diretor relator do voto vista Sandoval Feitosa perfeito no presente processo como eu já disse eu estou acompanhando integralmente a proposta de voto trazido pelo diretor Fernando e de forma que eu não trouxe voto uma vez que eu já acompanho o presente voto do diretor então a pergunta que faço aqui aos demais diretores é se os diretores mantêm os seus votos para que possamos proclamar a decisão final Mas uma questão de ordem aqui salvo engano nesse processo eu abri divergência e acompanho na área técnica então acho que eu se vencedor eu tenho que apresentar o voto não é isso? Exatamente isso o diretor relator era o Fernando Mosna o primeiro a votar que abriu divergência foi o doutor Ricardo Tille e foi seguido o doutor Jacomo votou acompanhando a divergência aberta por a senhoria e o Elvio acompanhando também então você vira condutor da decisão tendo que juntar um voto correspondente ao processo caso vencido o doutor Fernando Mosna eu mantenho a minha divergência e no sentido de negar provimento ou recurso então muito bem então no caso aqui agora é o meu voto porque o diretor o diretor Alessandro não vota nesse caso isso perfeito eu vou a do Elvio depois o Sandoval é isso você votou o Diago já tinha votado eu mantenho meu voto original e o voto original do diretor Elvio foi no sentido de acompanhar a divergência a divergência então muito bem então na realidade eu voto com o relator original diretor Fernando então proclamo que a diretoria da ANEL decidiu conhecer do recurso administrativo interposto pela café boca de pito em face do despacho 2831 emitido pela superintendência de mediação administrativa ouvidoria setorial e participação pública SMA e no mérito negar provimento para reformar a decisão citada de modo a determinar que a ANEL distribuição Goiás efetue a devolução em dobro dos valores faturados incorretamente nos termos do inciso 2 do artigo 113 da resolução normativa 414 de 2010 alterado pelo despacho ANEL 18 de 4 de janeiro de 2019 retroagindo desde 5 de março de 2015 decorrente do erro de classificação da unidade consumidora em questão e o diretor Ricardo portanto tem o prazo regulamentar regimental para apresentação do voto divergente tá ok perfeito sendo assim agradeço aos diretores e a todos que nos acompanham por ocasião da 44ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL me permitam aqui destacar que hoje tivemos 47 processos inscritos na pauta desse total 36 foram incluídos no bloco da pauta sendo retirados da pauta 5 processos foram julgados processos de matérias diversas dentre elas 2 fechamentos de consulta pública 7 requerimentos administrativos 6 autorizações de outorgas 11 declarações de utilidade pública 9 recursos administrativos barra pedidos de reconsideração e 3 pedidos de prorrogação de vista dentre outros sendo assim declaro encerrada a 44ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL boa tarde a todos 3 2 3 4 2 3 Obrigado.